Verdade! A Ligenina caiu ali, será? Deve ter um LSD da porra aqui pra comprar, viu? Vou fazer a volta assim pra live viver. O que LSD? Vou fazer assim pra live viver, viu? Agora cê explica pra ele, né? Agora cê explica pra ele. Um abraço. Olhando diretamente aqui de Santa Catarina. Tô mandando ódio só pra avisar mesmo que já passou de uma hora que o cabriso tá dormindo, tá? Agora ele de uma maneira bem legal. Ó! É batom de saibu pra acordar o cabriso. Aí ó, a Ligenina. As soldas dele lá eram ruins, né? As soldas lá do espaço, os caras precisam de um soldadão novo. Essa aí era da época romana, né? Mas aqui é um stand de beef jerky. Foi Kaique e Moisés também. Não, beef jerky não, a gente quer outro. Tem um outro, tem um outro um pouquinho mais bravo. Vamos indo, vamos indo. Que que é isso aí? Cadê minha tatuagem, Junior? Não passar, não pôr nenhuma coisa. Não quer te bumbar? É de beef jerky, é um stand de beef jerky. Tá falando inglês? Não, literalmente, mas o que que é? A Sandy disse que saiu minha pica. Sempre com minha pica. É moleque, bate. Está vendo minha pica, você não ouviu o cara falando? Não é Junior, pode ir. Pode ser que o GP vai. Agora, será que agora a gente entra no... É pra lá direto, não, falta 40 minutos. No extraterrestrial highway. Vai ter uma, ó, agora a gente vai começar a ver câmeras. Vai ter câmaras daqui a pouco Ah, vem alguém dali que eu não consigo ver Câmaras daqui a pouco Câmaras de segurança Porra, vai ter que abrir a porta Não, tem não, tô vendo aqui Tem não, vai, vai Tem não, tem não, tem não Segura aí, João Puta que o bicho abriu a porta, Rony, pra ver Senhor, cacá, cacá, cacá A gente veio dali, que não vim pra cá Só que ele mandou parar pra lá O que é Marcel? Eu mesmo Eu mesmo Rafael mandou 20 reais Salve João, salve Boca, salve Jumulhor, salve Gabo, salve Cabrito, salve Marco, salve Rabicó Muito óbvio, pessoal, por esse conteúdo top ontem Fiquei vendo e imaginando Os caras sabem fazer eu rir até lavando louça E limpando a casa, cacá, cacá, ó Rabicó Nós estávamos com saudade de ver você, galera VSS são uma inspiração pra mim e pra muita pessoa Amanda, salve, salve, que Deus abençoe todos nós Abraço pra vocês Valeu, irmão, valeu Valeu, João Paulo É nóis Ô, Júnior Eita, vinha pra esquerda A partir de agora a gente está sendo monitorado tudo aqui tem câmera porque é uma base militar ali no outro lado e aparentemente o que os caras falam é que ali é onde os caras tem tudo o bagulho de ET essas porra que caiu aqui, ficaram por aqui falam que existe até ET preso lá você acredita nisso ainda? falam, falam parece que é juvenil, mano como é que existe ET? você acredita no papai noel? eu não acredito em ET não eu sou ateu de ET eu não acredito não, eu não mostro como é que existe caralho, é muito como é que existe um cara do cabeção? eu acho que é arrogante você falar que a gente é o único servidor no universo eu sou arrogante eu sou o único servidor cadê aqui, mano? tem um aqui dentro chegamos na escada não, ainda não ó, warning warning pode ir tá falando pra nós ir pode ir os caras estavam dando a razelinha aqui, ó dois pneus ó, assim duas faixas cruzou valeu valeu valeu, mestre de valeu, valeu valeu é blindado o motorhome ooh, pega meu celular ou, ou, o... ou, o Robidcation pega meu celular ai que eu vou gravar aqui as coisas não vai subir não se acontecer alguma coisa com nós tá salvado, né Robidcation? ninguém nunca tinha visto uma tecnologia naquela o dia tô ligado ninguém entendeu tá tudo fechado tá fechado pode ter ninguém pode ir embora tem mais um lá mais pra frente caralho eu sentei na sua mão qual que é o nome do avião mano mas é o palma que eu pedi um B21 B21 foi feito aqui é aquele triangular fizeram aqui com tecnologia que ninguém nunca tinha visto na vida o vagabundo tá querendo aposentar ele para não perder ele um dia na guerra perdeu o que o P21 que ninguém tem tecnologia até hoje é um avião que consegue sobrevoar sem ser muito alto sem ser detectado muito alto agora começa vamos dar um tiro para alto Júnior olha lá só para começar a gravar aqui é aqui para frente aqui tá aqui não porra aqui vai dar um tiro para alto aqui nós vamos cercar nós aqui mano na moral os caras pegam a tua boca se tu continuar na rua vai chegar por isso de qualquer lado em frente de você eu com a arma que me pego com a arma ninguém estão de fuzil eu posso não de repente e outro se tu correr se tu correr na mata é cheio de bomba eu posso na mata aqui para mim né eu posso todo lugar que porra é essa aqui tão protegendo o que nesse trem velho é isso que todo mundo fala por que que tem uma base militar tão protegida assim porque a terra é plana é o final da terra que tá aqui eu sei isso aqui é o final do espelho tô te falando do caralho ô caralho você transcendeu agora é tipo assim ó ó aqui no final da terra ai ele não quer que ninguém te compara ninguém sair pulando porque senão a galera fica maluca tá entendendo? vai que os caras pulam de paraquedas né boba é John aí louco querer pular de paraquedas no final da terra vai subir ou não ou não ou cai na cidade dos alienígenas né alienígenas ela é impedida vai lá em guerra sabia que existe vida no fundo do mar? claro peixes não você ta falando de atlantis seres humanos salve John te acompanho desde 2013 manda salve para os street boys pode ser o meu que é de lá existe vida de seres humanos dentro da água e existe vida de seres humanos lá na terra alienígenas existe e lá embaixo são pessoas de pancâmica e a NASA a NASA sabe que existe isso só que sabe que existe isso eu e a NASA e agora a gente também você contou para nós e também vinte professores não mas essa galera não vai contar para ninguém a NASA a NASA eles estavam tipo vindo do fundo do mar quando eles viram que existia vida lá embaixo eles pararam de explorar e falaram para vocês que pronto acabou explorou tá entendendo? porque ninguém nunca explorou o fundo do Mateus mas a NASA explorou e eles viram que existe vida o Megalodon está preso lá embaixo acorrentado e na lua? NASA é o céu no sério mas a NASA eles cuidam do mar também ou não é a NASA subterrânea é a NASA é a NASA NASA subterrânea tem que cuidar do mar marinha tudo certo? NASA 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 Onde o chato está ardendo não? esse sol está na minha cara aí parado tira esse sol da minha cara você liga para a NASA pô é sabe que o sol é tipo sabe que o sol é tipo uma luz viado? aí tu liga aí vem a lua tu aceite aí vem igual tipo uma lâmpada você liga aí quando você liga a luz por ver o sol quando você liga vê a lua será que é? eu tenho desligado os dois ao mesmo tempo como você tem desligado os dois ao mesmo tempo? é Eclipse irmão caralho eita peça que faz isso tá vendo? olha o que nós estamos descobrindo isso aqui é o poder desse local aqui nós estamos descobrindo tudo aqui as frequências elas vêm com inteligência artificial se você jogar um pamente aí você sai voando aqui jogar o que pamente? aqui não precisa de maconha isso aqui é maconha natural do local imagina eu que estou formado com a bola artificial então você vai mais além curte para nós o que você está sabe o que eu estou sentindo? mano eu estou sentindo que tipo eu sei falar três idiomas mas agora eu acho que eu consigo falar um vídeo viado é? só que vocês vão falar vocês não vão entender vocês vão entender? sim eu estou sentindo que tipo entrou uma inteligência a mais dentro de mim agora troca uma coisa dentro de mim você sentiu entrando? viado viado eu peguei a visão é só nós olhar pro sol que a inteligência vive nós conseguimos entender o além e a telepatia é só olhar pro sol olhe pro sol bota aí ó a gravidade tá sentindo? a magnitude? eu estou sentindo minha red está queimando aaaaaah aaaah a gente puxa o meu jogador a ver esta vai nas abrigão ali mano a gente foi lá no perre aí tem muita puta saluia ele entra não mas não vai acima de uma linha alta Então é isso. É muito difícil. Não estou direito. Irmão, é nada, o que ele disse? É melhor no barco ultrapassar e sair uma luz que me botou na nossa cara. Você vai ver os caras de fucil já já. Só não pode me meter bala. Eu não sei, o Marcos botou 40 minutos para frente aqui ainda. Daqui a pouco nós tentamos ir na área 51 e não sabe. Daqui a pouco vai ser todo mundo preso. Oh, metido de bala. Também pode ser. Sabe o que eu percebi? Que eles dão muita colher de chá para o motorhome, viu? Por que? Faz muito mais coisa do que com um carro pequeno. Por que? Sei lá, porque o cara já veio da casa do caralho com um trambolho desse. Oh, Marcos. Tipo o que? Vai ser o cara lá do hotel. Não pare bem grande. O cara só veio no salão para andar assim, pensando na bagulha. O que aconteceu? O cara lá na barreira. O cara lá na barreira. O que é que eu posso fazer patrão? Vai, boa, boa. Tá ligado? Tá vendo que o cara tá viajando. Viu um monte de gente aqui, um monte de tecnologia, câmera. Deixa essa câmera da frente assim, Marcos. Depois eu baixo ela. Pimenta, pimenta aqui, Cabrinho. Pimenta, pimenta aqui, Cabrinho. Pimenta, pimenta aqui, Cabrinho. Racha! Esse rachinho bravo do caralho. Racha, dando você vir para Nova York. Ô, racha! Rachinho bravo do caralho. Racha, eu não tenho que usar isso, pijão. Racha, eu não tenho que usar isso. Ei, Cabrinho. Senta um ponto de P2. Espera aí. Pessoal, a gente tá sentando o tempo rico, cara. Se eu já rompia, a gente não pode voltar para trás. Tá ligado? Não é bom. Não é bom. Não é bom. Deixa eu não seguir aqui, não. Não tem que ir para trás. Vamos lá, para trás. Vamos lá, para trás. Vamos lá, para trás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu perguntei um vídeo na internet que os caras chegam perto da área SPT1 e já chegam aloprando, já viu um vídeo no Youtube desse? É o que nós vamos fazer. Só que lá foi cabuloso, os caras chegam aloprando. Não vai até o portão. Quero ser realizado. E no outro é dia de novo. Amém, Jesus. A internet tá funcionando. Olha a internet aí, ô Marco. Clica ali, ó Boca, no superior direito. Já tá, já voltou já também. Já voltou, já voltou. Voltou aqui não no meu celular. Ah, é que só deve estar na Starlink agora. Como é que bota? A internet. Cadê, João? Bota Starlink aqui no meu celular, cara. Hein, João? Bota aqui no meu... Starlink. Não funciona. Por que não funciona? Hein? Hein, João? Por que está ali que não funciona? Hein? João. Por que está ali que não funciona? Hein? Porque tá na live, mano. Não tá na live, pô. E aqui no meu? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. É mentiroso, pastor. Sério. Como é que a Starlink não funciona no meu celular? Só funciona no PC, pô. Sério. E por que tá pegando no seu? Não tá. E por que você tá pegando no seu? Aqui no meu celular. O que eu fui aqui, pô? Pirado. Fala aí, João. Não tá comprando os systemices? Pagou. Para aqui. É mentira disso. Pagou na internet. Sério, pô. Você acha que eu ia me sentir pra você? Não. Não. Caralho. Eu sou mentiroso com vocês. Eu sou mentiroso com vocês. Já já vim pra parar de volta quando tem um burro. Viado, a gente tá entrando aonde, velho? A dificuldade de escravo. Talvez seja um lugar, porque a gente não volte mais. Se a gente pegar a gente aqui, você tá ligado pelo outro aí, velho. Sim, volta assim. Eu gosto que vocês estão me servestando. É, velho. Como é que tu vai falar isso em inglês? Ah, My Friend Sequest me pegou. My Friend Sequest me pegou. My Friend Sequest me pegou. Por que esses bagulhos assim que você tá passando? Só subindo, só subindo. Por que esses bagulhos aqui o que é, My Friend? Eu acho que é para a Red. Tá correto? Eu queria ser o que tinha lá. Quem não quer? Vamos descobrir longe. Deixa eu falar que eu me perdi. Oh, I'm sorry, sorry. E aí? Se entrar, acontece o que? Se entrar, vai preso. Vai preso. Direto. Vai preso. Vai preso. Vai preso. Vai preso. Você não chega perto. E o crime é grande, viu? Tem várias barreiras. Tem várias barreiras, tá ligado? Os caras vão te parando. Como funciona a lei. Três peças só é três peças se você for avisado. Três peças só é três peças se você for avisado. E as placas? A placa visa. Você vai ser avisado por várias placas até ele chegar lá. A placa visa, exatamente. Então ele pode querer dar duas peças. Falando que não pode fotografar, não pode tirar foto. Mas a galera vai até onde a gente vai, tira uma foto e sai vazado. Tem alguém que já foi preso? É, mas com esse motorhome que não vai rápido. E esse motorista é ruim. Quase ninguém vê o motorhome. Oh, deixa eu te falar. Já teve alguém que foi preso? Já. Vai. Tem cara que saiu por ele. O Junior fala que não sabe falar inglês. É, e fala que eu e o John tava dormindo. Tem que falar mais ruim, né? Eu e o John e o Marco tava dormindo e o Junior não sabe falar inglês. Ah, assim acabou assim que tá bom? O Bob El Cisque não acha que eles já estão vendo a sala. É, se os caras chegarem pra prender nós, Junior, você fala assim... Bob El Cisque. All Friends Brasileiro. É. Que boa, boa. Os caras... Todo mundo se dá na live. Yes, All Friends Brasileiro. É, isso aí. E vai ser cinco estrelas do GTA aqui, viu? Vai. Vai mesmo. Só tá subindo, velho. Base militar e cinco estrelas do GTA. Então já pode fazer um cheat pra cair tanque aí do céu aí. Porque nós vamos meter parados. O Rabicó é atirador profissional dele falando, né? Ah, burro. Ei, os caras fizeram um movimento onde veio um papo de vinte, trinta mil pessoas aqui. Eu vi, eu vi. Esse papo feito ao vivo. É mesmo? Tudo junto. E aí. Os caras botaram um monte de tanque de guerra na frente quando eu não vi? Ei, com o coração. E sério que invadiu a área do PT1? Ah, isso que eu tenho. Foi de... O governo botou caça, botou muita coisa. Tava em live isso aí. E os caras... E o governo avisou. Se entrar, a gente vai matar. Vai dar tiro. Tava em live isso aí. Isso aí só aumenta a curiosidade da galera. Porque a gente tem um trem cabuloso lá dentro. Poxa, esse cara saiu correndo porra. Não, ninguém... Eu ia falar, a galera não teve coragem, né? Dessa galera aí, ninguém foi preso porque ninguém passou. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Saiu um comunicado falando que tava... Era... Era... Era invasão e ia ser considerado como terrorismo. Se não fosse... Se não fosse morto e fosse preso, ia ser julgado como terrorista. Aí quem quis? Quem quis? Quem quis? Ia acabar com a vida da galera. Olha, falei que nós tava subindo a hora que desceu agora. Caralho. Vai subir pra caralho. Cinco mil metros de altura. Caralho, já neve ali em cima. Vou, vou, vou pra aqui. Cuidado, e se a gente puxar pra montar o lado errado, quase... Tem gente que fica aqui fotografando e fazendo vídeo só pra ver os aviões que pausam e se levantam. Tem pra caralho, muita coisa. Que da hora, velho. Eu não sei a partir de que hora, a partir de que lugar que já tá sendo monitorado, tá ligado? Agora? Eles já tão vendo é tudo, cê vai ver. Tá ouvindo até a live? Eu pago, eu pago, eu pago mil... São pra muito é barato. Quero é mais. Pô, me dá sua Ferrari e mais um apartamento. E olhe lá. E olhe lá. Tem cinco anos, eu não pago. Mil mil. Eles matam a criança. Milzão não paga... Milzão não paga nem o advogado pra começar. Os dois eles falam assim. Era duro. Fala tão ruim. Ô, e eu vou te falar, posso já mandar spoiler? Olha, nós vamos morrer sem saber o que que tem lá. Morrer? Sem saber o que que é lá. Morrer? Aí, chegou a vovó. Chegou a vovó. A vovó, do lado. A vovó lá no fundo. A vovó lá no fundo. Morrer? Morrer? Hã? 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 Analisa o rastra. A vovó lá no fundo. Morrer? Hã? Tô piado, eu tô com medo. Não faço sentir alguma coisa. Quer que eu vá dormir na SPT1? Não. Só a melhor coisa é que a gente tá com meio do tanque de gasolina. Hã? Cê vai ver, senão não vou mijada nesse tanque pra ele andar. Tem que ir e voltar. É que na mina tem mais. Aí, ó. Vai tomar no cu, velho. Cuidado. Vira dentro. Racha que eu... Racha que eu... Racha que eu 50 sub. Racha que eu 50 sub. Racha. Tchau. Valeu. Sério, mano. É sério. Isso de noite, isso de noite eu vou... Eu acho que eu vou chorar, viadão. Uma hora de susped. Boca, dá pra descer barulho com foguete. A noite. Isso não para. É a noite inteira que não dorme. E eu vou botar 100 reais. O cara às vezes, se ele quiser, tipo... Sei lá, 200 contas ele manda o áudio dele. Não para. O bagulho é novo. Racha. Racha mandou mais 50. Valeu, Racha. Essa mulher indigna fica gritando muito, velho. Tinha que segurar pelo menos. Não dá uma sensibilidade a só, né? Ô, Nago. Vem me toalha aí. Racha mandando subir. Que só porra. Onde eu vou tirar? Chamou de lixo? Aqui, ó. Quando no chão é de lixo, o homem chega. Conta o nome daquele canal no Brasil que fala sobre as coisas. Fala desconhecido. Vem, eu vou tirar de mim. Ah, esse VTU. Vem, minha mãe tá falando com o vídeo já. Mas o meu tá falando. Vem, eu vou tirar de mim. 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 Será que esse Open Range que aparece a foto do outro? É a tropa do Subway Surf RS de uma. Bando do Subway. Eu sou de Curitiba. Alô, gringo. Acontece que na área 51, quando você adentra a área, nunca sobreviveu ninguém. Tu não sabe se o outro não acorda? Vai viver loucomente. É, mas assim eu já vivo todo dia. Imagina todo mundo viver igual a tu? Eu já vi todo dia. Mas se você tem certeza que vai acordar amanhã, Deus me livre. Não, mas imagina com o medo sincero nisso. Ah, tá. Mano, eu acho que eu não acredito nisso não, viado. Tá tomando seu cu, cabrinho? Não, mas que bom, que eu... Peraí, eu acho que é uma coisa de pô, de espopa, de conito, pra gente entender. Você tá tentando convencer a gente que seus familiares não existem pra nós não pegar ele. Tô ligado na sua já. Tô ligado na sua. Eu não acredito em alienígena, mas, porém, é tretanto, eu não acredito. Vamos supor que exista mesmo. Vamos supor que existe e tá lá na área 51 um vestígio, prova. Aí eu concordo em não mostrar pro mundo, senão o couro vai comer. Se existe e não mostra. Eu acho. Mano, eu falei pra tu, Ju, naquela vez, que tu ficou falando do alienígena que tava mostrando, que o cara foi no congresso. Irmão, se tiver, ela nunca vai saber. É, nunca vai saber. Ela nunca vai saber. A não ser que você... Igual, que tem cheio de história, né? Que eu tava na fazenda e desceu o ET Bilu. Falou comigo, né? Tem super coisa. Só se realmente hoje, como o mundo tem muita internet e qualquer um grava qualquer coisa, realmente caiu um bagulho... É, e vai botar pra fonteiro. Vamos dizer que esse aí caiu 1.900 não sei quanto aí. Vamos dizer que caiu hoje aqui, lá no meio de São Paulo. Um monte de gente foi lá ver. E gravou, né? Caiu no meio de São Paulo. Pum! Não tem como o mundo não saber. Tá ligado? Então por que que o governo fez uma ala que é especificada apenas pra defesa espacial? Essa área é o SPTU? Não. Tem tipo uma NASA, tá ligado? Mas de defesa espacial. Só de defesa espacial. É, é, meteorita, essas paradas aí. Meteoro. Se um meteoro, dependendo do meteoro, colite na Terra aqui, meu amigo, acabou tudo. Eu não tô discordando nem discordando, não. Eu tô falando o seguinte. Se tem alguma coisa que vem de fora, que já veio, que há as suposições aí dos vídeos, e quem acredita, acredita bem no baseado nisso. E tá escondido, a gente só vai saber se vier outro pra ver. Como é hoje que todo mundo vem de fora. Bom, pra saber disso. Existe hoje, mano, gente, que tem grupo de trend alienígena. Os caras brisam isso aí, mano. Os caras encontram pra discutir. É uns trem bizarro, velho. Tem gente... Você já vê que é programa Discovery, que é um cabelo... Que o cara tinha uns cabelos pra cima, doidão. Só falava loucura. Então, esse cara é o mesmo. É do History Channel. É, é do History Channel. Depois do que eu vi, com meus próprios olhos... Marco falou de galerinha. Marco, Marco. Não desacredito. Vai acreditar a história de maculeiro? Tava só. E tinha dois. Dois maculeiros, mas tava dois só. Se tiver alien, eu quero saber se tem píxel, ó. O que eu vi. No Colorado. Na direção das montanhas. Uma luz piscando em tempo irregular. Três. Ligava dois. Ligava dois. Ligava três. Ligava dois. Aí, é só uma luz... A última. Ó. Ele tava lá no Colorado. Ele tava sóbrio, porra. Tava sóbrio. Você tava igual aquele troca. Você é só do planeta da maconha. Você tá muito adorando. Eu tava fumando cigarro que o meu amigo não tinha... Nós não tinha dinheiro pra comprar maconha. Tava os dois putos sentado lá. Olhando na direção das montanhas assim, tá ligado? Tava mastigando fumo. Isso daqui em cima das montanhas começou a aparecer uma luz. Meio... Muito forte pra ser uma estrela. Tá ligado? Começou a ligar e desligar. Ligava três segundos. Desligava um. Ligava dois. Desligava três. Tempo irregular. Aí depois... Depois disso daí tipo uns... 45 segundos. Aí ó. Passou aqui. Já avisou. Passou cá. Depois de uns 45... Só resumindo. Depois de uns 45 segundos. Saiu uma luz. Virou cinco. No formato de um pentágono. E depois... Desligou meio que um pouquinho mais devagar. Tá ligado? Depois não apareceu mais nada. Não tinha mais luz do céu. Aquilo ali lá no céu. Galera tá voltando aqui. É jato voando. Ai eu tô com tão medo. Ha ha. Tava igual a ideal? Não sei o que eu vou rodar mais. Aqui ó. Eu vou rodar mais. Vai indo acordou. Vai com saco de moto lá fora. Vai me guardar com ele. Mas eu já vi todo dia. Imagina todo mundo. Eu já vi todo dia. Não, mas você tem certeza que vai acordar amanhã? Deus me livre, mas... Não, não. Oh, 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 oh. Eita porra. Fica de olho o chat se aparecer de novo. Se tiver aí na câmera. É câmera não? 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 Quero ver quantos alienistas vão falar com você. Você vai me explicar de novo. Já a gente vai dominar. Só no filme vem pra ver. Agitou em três, quatro. Voltou em três. Caralho. Essa não, boca. Tome em quantos. Tome em quantos? Eu tô com o Rabicó. Buddy System, né? Eu tô com o Rabicó pra o quê? Pra o quê? Pra o quê? Pra dormir junto. Pede pro meu parceiro aqui, ó. Já tô com ele, não. Você tá sozinho. Caralho. Já tô com ele. É dois, é grupos de dois. É grupos de dois. Tem que escolher o outro. Escolhe o juro que ele tem arco. Escolhe o juro que ele tem arco. Vale, velho. É outro. É aquele bagulho que a gente passou. Aí, ó. Maior, tirado. Aí depois disso aí, tipo, 45 minutos. Ele vai furar pneu, hein? Depois de uns 45 minutos. É pra quê mesmo? Não, de novo. Aquele que passou é o quê? Ele vai furar pneu, né? Ele vai furar pneu, né? É... Vamos lá. Olha o vídeo. Enxame e remédia. Dá uma merda aí, viado. Tá piscando a manéra. Ó. Que medo. Que medo. Que medo. Oxi. Tipo, é bom. Ó. Tá piscando a manéra. O chamão de dar o cue é bom. Mas, tipo, assim, nós vamos tomar um tiro. Cadê os capacetes? Vai lá embaixo. Falei o capacete. Viado, vamos ver se você me trouxe aqui pra morrer um pouco. Pô, agora é sério. Eu não passava essa porra aí, não, velho. Essa porra, você diminuía, cara. Bora, Júlio. Vem de casa. Mano, eu não sei se esses range... Esse open range, eu não sei se isso aqui é tipo massa, tá ligado, Paulo? Caralho, é tudo. Olha a reta. Eita peixe. Caralho, parece que eu tô num filme de terror, mano. Caralho, olha aqui. Eita porra. Olha a reta. Vou gravar meu celular, vai explodir. Eu vou dar um zoom pra galera ver. Olha só. Olha, rapaziada. Tal da área 51, então eles tão falando que é por aqui, velho. Tem a se matar, né, Jesus? Você calma. Não sei nada. Olha a reta aí, rapaziada. Olha a reta. Rapaz. Pera, eu tô sentindo que vai dar merda, mano. Calma, bocado. O que você também tá de fazer isso, velho? Vou postar que estamos chegando na área 51 aqui. Vai bater 30 mil na live agora, velho. E você fala que não tá com internet, né, filhão? Vai bater selva. Vai bater selva. Vai bater selva. Por que você não pode bater aqui? A cidade. Chegou ele no pulo, velho, velho. Chegou na cidade. Bota no verde, bota no verde, bota no verde. Mano, esse cara é filantro. O cara tá com internet, mas não dá pra ninguém, mano. É. Estamos chegando na área 51. Estamos chegando no meio do nada. Eu e essa galera aqui, ó, pra explorar. Tô cheio de medo. Caralho, o cara vai te espontar ali na etiqueta. Rapaziada, estamos chegando na área 51, tá? Ninguém nunca descobriu que tem na hora 51. E nós vamos descobrir o que tem na hora 51, viu, galera? E vou postar... Olha aí, ó. A cidade. Véi, olha o tamanho dessa cidade, velho. Sem habitantes. Sem habitantes, rapaziada. Não, é só trailer. Tem nem casa direita lá. Calma boca, Gabo. Oh, extraterrestrial highway. Olha lá. Ó, tem um posto aí, mano. A galera tá com a cachorinha, né? A galera consegue ver isso aí? Ó, tem médico de casa acontecer. Liga 9-1-1 e pronto. É, vou botar cachorinha aí, pô, pô. 9-1. 9-1. Você vai ligar pro 9-1? É um excesso contra 9-1. E 9-1 existe aqui, meu. Por que 9-1? Polícia. 9-1-1. De casa acontecer. Ô, Marco. Oi. O interesse que tu botou foi aquilo ali, ó. É lá? É. Nossa, velho. Pensei que o Júnior caiu dentro. Que porra que é calpouque? Traz a baixidade? Qual? Calpouque ali, ó. Não. Rapaziada, pode botar coisa na nossa cabeça. Tem tatuagem nesse porra, Júnior? Não, esse não, esse não, esse não. Olha isso aí, mano. Que que é isso aí, meu Deus do céu? Ai, tudo área 51. Nossa. Deve ter um povo muito doido aí dentro. Isso aqui é a casa de alguém, tá ligado? Compa, eu que vou lá. Tem um 10. Vai lá, vai lá, vai lá. Achei! Tá amarrado em nome de Jesus. Mas aí vai sair, né? É cartão pra celular? Tá pra passar? Acho que tá não. Ai, eu gosto tanto da área 50. Que que eu boto tudo, Júnior? Na rádio? Ué, 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 ué. Eita porra. Oxe, lá é ele. O que? Que que eu boto tudo? Lá é ele. Que que eu boto tudo? Que que eu boto tudo? Máximo. Tá cantando o cartão aí, Júnior? Eu passo o meu ainda. E aí, cartão de quem? Calma, pau. E aí, cadê? Qual cartão? O Júnior falou que ia ser tudo no dedo e pela boca. E aí, máximo. Faz nada. Só quando para. Você gosta de pegar na mangueira? Eu gosto de segurar na caixa unida, pô. Eu gosto. Gosto de pegar na mangueira, né? Eu gosto. Deixa eu colocar tudo no macho, amor. A gente vai seguir reto. Depois de um minime e meia, a gente vai virar pra direita. On Mark Kirk Road. Porque isso não é um lugar que ninguém colocou. Isso é alguém que já foi ou pesquisou e ensinou como chega. Que é o que os caras vendem. É. Mas antes do... Porque é assim, ó. Tem as placas que você vai fazendo, furando, furando, furando. Depois tem meio que um portão. No meio do nada. Vai ser mais ou menos oito milhas e meia de terra. Mas dá pra dirigir. E depois, chegando mais perto, vai achar asfalto. Chegando mais perto, vai achar asfalto. Bota atrás. Não é de trás, porra. Não é de trás. Os alienígenas que tem aqui dentro, ó. Tipo... As máscaras. Se liga, que viagem. Tenta mostrar aqui pra galera isso aqui. Olha aí, viado. Pode entrar aqui, né, galo? Tá fechado. Quem disse? Aí, ó. Eu, tentei. Não tá funcionando. Não é isso, não. Vai dar pra lá. Toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Abre! Deve morar um chinês aqui, eu tenho certeza. Não é poeta. Não, chinês o quê? Maria Erigina. Chinês. Eu sei vocês, rapaziada, mas eu vou aventurar aqui, viu? Se eu pisando em uma mina terrestre. Filho do caralho. Olha a neve, mané. O topo da montanha lá, ó. Aqui é frio pra caralho, velho. Ali é o Monte Everest. Sabe, Renan? Ou, sabe qual que é o barulho? Rapaziada, olha o Monte Everest. Olha o barulho que ali ali já faz, ó. Eita pé. Olha. E se essa porra explodir? Eu vou descobrir algo que ninguém nunca descobriu. O que tem dentro desse barulho? Oh, meu Deus. Ali é o quê, hein? Gago, será que ali era cinquenta? Aqui não. Assusto do cancro. Chega aí, Gago. Chega aí, Gago. Eita, assusto do cancro. A gente assustou com o peido, rapaziada. Rapaziada, vê o que tem aí dentro. Tão lá no chupo. Alguma coisa a minha vai descobrir aqui. Gago, e essa casa abandonada? O viado, vou falar um negócio pra vocês. O quê? Vou falar uma parada. Tá um frio do caralho. E outra, esse povo que mora nessa cidade que é da área de 51 não é Bento não, viu? O que é Bento? Bento é tipo, não é normal não, viado. Tá aqui que você vai morar aqui na puta que pariu. Nossa, o corpo tá comendo frio aqui, gente. Faz muito frio aqui, cuzão. Aliado. E esse aí tá esquentando você nunca, né? Nunca. Gago, bora ver. Olha ali dentro. Olha aqui. Mano, isso aqui é filme de terror purinho, velho. A chance de aparecer um cara endemoniado aqui e tentar matar nós é grande, viu, menino? Gago, você não sabe o que eu descobri. O quê? Vim. Rapaziada, tamo aventurando aqui, era 51, e você não sabe o que eu descobri. Você viu essas rodas? Vi. Foi onde? Não sei, acho que foi você que... Ah, você que pisou no galho aqui, é lá. Não fui eu não. Vovão ou qualquer coincidência. Rapaziada, morava ali origina nessa casa. Olha aqui, tá fecha. Ó. 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 Isso aqui tem um cheiro de chibata, velho. Suja. Cago. É o que tem aqui dentro. Vem, eu vou ligar a lanterna aqui, mano. Liga. Liga. Vem, ó. Vem comigo, mano. Tô com cê, Viado. Ó. Ó nada, ó. Vem, cara. Tô com cê. Grava aqui dentro. Ó, segura, Viado. Não vai muito longe, não. E aqui? Parece que tinha. Aí, ó. Que que é isso aí? Oh, meu Deus. É... Ó. Isso aqui parece... Parece um gerador, ó. Parece algum gerador. De energia. Tá desligado. Eu que não vou ligar, viu, meu amigo? Não viu. Ó a casa. Aqui morava na seta o que, Galho? Mino terrestre. Esse novo. Poxa, não é. Não sei, não. Ninguém morava aqui, não, Galho. Mas isso aqui era quase alguma coisa. Ninguém morava. Vai, bicho. Ó a luz. Poxa, os caras... Os caras vazou, Viado. Ô, Gago. Aí não tem condição, não. Ó. Ô, Gago. Olha lá, é, caralho. Viado, os caras deixaram aqui. Não tem condição, não, Viado. Ó, Viado. Os caras vazou, Viado. Ó lá. Será que eles tem um pensamento que não está lá, Viado? Tem internet aí? Eu tô com internet, mano. Então liga pros caras. Viado, isso aqui não se faz nem nas piores brincadeiras desse momento. Ó lá, ó. Aqui. Ô, Gio! Esquece, mano. Viado, isso aqui não dá pra deixar nós aqui, não, Gago. Eu tô aqui. Viado. Isso aqui não é brincadeira que se faça, não, rapaziada. Isso aqui não é brincadeira que se faça, nem cumprido comigo. Viado, os caras esqueciam da gente mesmo, Viado, ou não? E ali eles não vão voltar mais, não. Aqui, vou te falar. Das duas, uma, a gente ficando aqui, nós vamos ter que arrombar pra entrar na Q3. Ali pra eu tocar lá, nós vamos calar. Ei, mano, nós já arrumou, cara. Pior que dá pra ver se a gente virando aqui. Ele vai sentir muito frio lá, viu? É muito frio, Viado. Ele tá com a camisa, velho. Caramba, esse cara tá em choque, mano. O cara tá em choque. Restaurante, bar e motel. Opa, bar, restaurante e motel. Olha aqui, ó. Tem uma arma ali. Quer ir lá perguntar a informação, Marco? Pra onde que é? É, quando eu vi no vídeo do Vlad, quando eu vi no vídeo do Vlad, ele parou em umas quiosques. Eu quero ir parar naquela barrada que o Vlad parou. Deixa eu ir lá. Tá, deixa eu ir lá. Quando eu vi no vídeo do Vlad... Homem de sobrevivência. Vem comigo. Bora. Vamo, Boca. Largados e fudidos. Se não tentou, vai tu mesmo. Vem comigo, corre. Pera aí. Largados e fudidos, Boca. Bora. Ei, Boca. O que é isso, Viado? Pé da puta. Me assusta, não. Alelígina. Filma. Oxe, que miséria é essa, rapaz? Oxe, não abra não, viado. Oxe, abre isso aí não. Pra que eles vão mexer nisso aí, caralho? Alelígina. Oxe, tá louco, é? Olha. Olha aqui, Viado. Olha isso aqui. Tá amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha isso, Viado, lá no fundo. Viado. Será que ninguém fez uma bruxada em um trem assim, não? Olha aí, tem um boneco. Sai daí, Viado. Olha o boneco parado. Viado, mas quer ver os caras, Viado? Olha a minha boca. Nossa, é tão frio. Viado, minha mão tá congelando. Não tem que documentar isso. O chat, o chat. Não tem noção do frio que tá aqui, rapaziada. Não tem noção, tá assim. Rapaziada. Não dá nem pra mijar que o pinto fica colhido. O meu vlog, nós estávamos em um motorhome dentro de um ônibus que tem cama e tudo. Ele pensou que nós estávamos dentro do banheiro escondido e foi embora e deixou nós aqui, ó. No meio da área 51 aqui, rapaziada. Olha a pista, ó. Não tô mentindo pra você, não tem nenhum ônibus. A única coisa que tem esse carro aqui, ó. Cheio de demônio. Aqui, rapaziada, ó. Cheio de demônio. Estamos no deserto, não tem ninguém, precisamos de ajuda, rapaziada. Ó, tá vindo um carro lá. Eu pedi carro. Ah, aí, ó. Qualquer coisa se der merda, ó. Tem uma casa ali, ó. Lá no fundo. Eu tô com muito frio, viado. Cadê Deus, viado? Não. Viado. Vamos ver isso aqui, o que é isso aqui, ó. Ai, Diego, aprendi. Eu assisti isso. Vamos fazer fogo. Oxe, fazer... Mas vai fazer faísca se você não tem nada pra queimar? Pega aqui, ó. Pega os capim aqui, ó. Aí dá, ó. Se a gente arrumar um jeito de fazer faísca, você pega os capim secos e tenta... Oxe, 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 oxe. Viado, você não vai fazer faísca, velho. Vai, segura aí. Caralho, tá frigo. Caralho, tá frigo. Caralho, viado. Sei lá, né, Tom? Tem que dar um jeito... Viado, cadê os caras, querido? Eu vou nem xingar aqui, nem saindo dessa situação. Não xinga, não, viado. Viado, isso aqui não dá... É capaz de não ser sequestrado aqui ainda. Capaz mesmo. Ô, isso aqui não dá faísca, não, viu, cuzão? Ai, viado. O negócio é arrumar um tanque da faísca. Ô, imagina a gente faz um foguinho aqui, velho. Vai ter que arrumar outra pedra, viado. Isso aqui não dá não, mas... Pera aí. Viado, que filho do caralho, eu vou morrer. Calma, viado. Isso aí não tá dando certo, não. Eu tô com medo de sobrevivência. Tem que dar um tempo pra fazer faísca, né, velho? Viado, ele vai me pagar por tudo que ele tá fazendo. Olha, capaz de ter um carniceiro aqui. O negócio é fazer faísca, porque o mato aqui é seco. Se a gente fizer faísca, faz um negócio. Aqui tá menos um. Viado, mas cadê os caras, viado? Isso aí, viado. Aqui ele não volta mais, não. Não, volta. Tá no fundo. Explode o ponte, eu tô falando. Ó, olha aqui, viado. E aquela casa lá no fundo? Ali tem gente. Não. Só que o meu medo é o seguinte. Fazia ser assim, com cinco à toa dentro. Viado, o fato que ele virou pra mim não sei de nada disso. Rapaziada. Rapaziada. Não sei de nada disso. O que vem agora? Marco, conta rápido que tem que voltar pra câmera. A gente parou num bar aqui. Todo mundo com a roupa. Ele não tava filmando. Todo mundo, ele não tava filmando. Ele desceu e eu falei, pede informação pra onde vai. Aonde que era 51? Ele falou que a gente tá. Eu virei pra ele e falei, ó, a gente tá fazendo um pouco de... Ele já virou pra mim e falou assim, ó. Lá tá fechado. Tá tudo fechado ali, irmão. Falei, então a gente tá querendo fazer aquele turismo extraterrestial. A gente tá querendo chegar no portão de trás ali que tem aqui na frente. Você sabe me dizer qual a entrada que é? Ele virou pra mim e falei, sei nada disso, irmão. E os caras tudo cheio de roupa de militar, tá ligado? Aquele, como é que chama aí? É a camuflagem. Olha aqui, mano. Eu achei que tava essa câmera fechada. Amém, Jesus! Viado, parece que tem ninguém. Viado, o mato aqui é sequinho. Se tivesse o trem fazer faíso... Será que não pode morrer aqui, viado? Morrer a gente pode até dormir, né? Será que alguém pode matar a nós? Matar também não sei. Rapaziada, nós vamos pedir um cobertor naquela casa ali, ó. Viado, mas cadê o diabo, viado? Tu consegue ligar pra ele? Vou puxar mais daqui, viado. Viado ali, ó. Apagou a luz, pessoal. Apagou a luz, viado. Eles estão armados, volta. Vamos ver aqui, ó. Volta. Eles estão armados. Apagou a luz é porque tá armado. O cara é o motorhome, viado, pelo amor de Deus. É sério, garoto. Dá risada não, viado. Apagou a luz é porque tá armado. Dá risada não, cuzão. Aqui, vamos chegar aqui perto. Ó, ó, ó. Olha lá, fodeu, garoto. O que é aquilo ali, viado? Não, não. Você não pode fingir que você tá devendo, não. Senão fodeu. Mostra que você tá devendo, ó. Pelo amor de Deus, viado. Calma, viado. Ali, o motorhome. Eu tô indo. Aquele carro ali é o quê? Sei, gato. Não quis entrar no trem. Eles vão me pagar. Eu juro, rapaz, eu juro. Eu juro que eles vão me pagar. Vocês vão ver. Vocês vão ver de noite. Tá fudendo hoje de noite. Não, você vai ver o que eu vou fazer, viado. Olha a minha mão, rapaziada. Eu sou preto, minha mão tá branca, mano. Olha a minha boca. Vai se fuder, mano. Eu vou entrar, não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou fingir que nada aconteceu. Eles me pagam. Ó, mas se nós ficássemos aqui, nós tínhamos... Tem três postos. Nós isso por dia a um, né? Ô, chefe. Você só vai fazer um fogo grande. Então, tá entendendo? Oxe. Nós já íamos para o Dilmação. Olha lá, ligou a luz, ó. Olha lá, viu? Quando nós saímos... Isso aqui era receita pra dar merda. Vai sobreviver, a gente ia conseguir, nós. Deixa eu ver o chat. Eu vou entrar como se não tivesse acontecido nada. Eu duvido não me pagar lá. Vou entrar, ó. Chegou a noite. Esqueceu aqui, viu? Chega a meter na desgrama. Ô, velho, você não tava aqui dentro, não, mano? Ele achou que você estava lá atrás, porra. É porque eu tava aqui dentro, viado. Ó, já tivemos contato com os militares já, viado. Os caras parou nós ali, os militares... Vocês meteu muito louco. Eu achei que vocês estavam aqui dentro, mano. Vira direitinho, eu vou botar pra galera aqui. Caralho, cuzão. Viado, olha isso aqui. Olha o celular da live. Tá aí? Tá frio. Tá frio pra caralho, mano. Vocês tem luva? Tem canto. É meu. Olha aí na frente. Ô, tem que trocar. Se você não chegasse... Aumenta, liga a luz aí, ó. Se você não chegasse um minuto, eu ia ficar... Eu ia morrer congelado. Viado, nós íamos em uma casa ali pedir cobertor. Os caras foram e ligaram a luz e desligaram. Os caras desligaram a luz, viado. Pra nós não pedir cobertor. Olha as caminhões aqui lá. Toma cuidado, viado. Toma cuidado, viado. Aqui no meio do mato não é pra ficar batendo na porta dos outros, não, hein. E aí, vai? Vai pra onde agora aqui? Nós íamos bater pra pedir cobertor. Eu falei com ele, Abicó. Será que aqui o povo mete bala? Toma cuidado. Não vai meter bala, mas vai abrir a porta com a doze na mão. Esse aqui não está na estrada de novo ou não? Também do mato, mas... É... Hã? Essa aqui é aquela no meio. Caralho, meu amor. Tá aqui gelada, mano. Olha lá. A mulher que tá lá, ligada aí, ó. Uma saiu e a outra tá lá. Caminhonete de quê? Bora que eles vão vir atrás, porque... É... Militar ali, já. Oxe, cadê a gente? Quer ver o fuzil? Tem o fuzil ali no chão. Calma, calma. A cheira física. Pega direito então e sai. Calma, calma. Tem uma rua aqui, ó. Ó, a rua é essa daqui. Quer ir pro celular? Você não vai viajar, viu? A rua é meio ampla, tá ligado? Pode virar direita aqui isso aí? Calma, gente. Pode virar direita. Atrás dessa van ali branca, tem um fuzil ali no chão. Vai pra direita. Cadê? Atrás da van branca, vai pra direita. Atrás da van branca ali tem um fuzil, tem dois carregos naquele carro ali. Não vou dar ré pra mim, porque os caras estão só esperando alguém falar assim, ó. Vai pra estrada tal, tal, os caras... Vocês vão ver que vai ser eles que vão pra nós. O Marco foi perguntar e os caras falaram, não sei de nada não. Amei que a gente tava em vocês. O celular tá onde, pô? Esquerda. O que celular? O celular ficou pra trás. Direita? Não, olha aqui, ó. Direita? Direita. Esquerda, pô. Vai voltar, gente? Tá vindo pra esquerda. Direita aqui. Ó, essa aqui, ó. Essa rua aqui. Segue ela. Segue, segue, segue. Ó. Segue. Aqui, ó. Cadê ela? É uma milha e meia daquele hotel. Segue, 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 segue. Então é pra lá. Peraí, peraí, peraí. Esse daqui é o hotel que nós botou, né? É. É uma milha e meia seguindo reto, pô. Pra lá ou pra cá? É, tá errado aí. Não, não, não. É aqui, mano. É aqui mesmo. Olha, olha. Olha aqui, era 51 anos aqui, ó. Aí é esse caminho aqui, ó. Só vou seguir ele, ó. Vou seguir esse caminho. Tá vendo isso aqui? É um caminho, ó. Passou então, a gente passou. Ó, esse caminho aqui, ó. Passando era 51 como, pô? Calma. Aqui, 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 aqui. Piada, a gente tá pegando pica pra se coçar. Aqui, 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 aqui. Ó, ó. A gente não tem culpa isso. Pode ir pra esquerda, ou pra direita. A gente não tem culpa pra isso. Pode ir pra direita, é mais rápido. Ou tá frio, mano. Já foi, já foi. Pode ir pra esquerda, vai. Eu tinha uma meta de pegar 100 mulheres esse ano. Já pegou quantas? Já peguei 7. Bicho, tá pouca. Ai, tá frio, porra. Ai, tá frio, porra. É, meu. Vamos deixar lá de atalho? Não fui eu. Fala com o motelista. Não fui eu. Vocês eram pra tá aqui dentro. Não sei como é onde é que vocês estavam. A gente acabou de abastecer. É, aí você tá metendo louco. O João falou. Cadê eles? Tá lá atrás. Todo mundo solta o story agora que a galera vai vim pufando. É o momento da live, meu. Todo mundo solta já. Me dá internet pra você assistir ali. Live, pinho. Mano, que é story pra vocês falam. É, que a internet bota o story. Vira pra onde? Vira pra onde? Meu... Meu brabo... Meu brabo daqui. Tá lá no... Ele tá... Mano, tá lá em casa com 20 tela. Eu fiz tantos stories lá. É essa daqui. É essa daqui? Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. É, mas você sabe. É, mas você sabe. Seguro. Eu acho. Mas eu falei pra esperar pra gente ver. É, tu já veio aqui? É isso mesmo. Vai indo reto aqui. Esquerda. É reto aqui. Entra aí, entra aqui. Ah, fica a esquerda. Ah, entra aqui. Aí tu vai virar a primeira esquerda. Isso, South West. Não, Groom Ave. O cara aqui mandou Valley Road. Eu vou ver no vídeo do Vlad. Informações completadas. Mano, eu queria achar aquele bagulho do Vlad. Liga pro Vlad logo, pô. Pode ir pra esquerda. Vai aqui, eu vou te botar lá na rua. Cadê o capacete que a gente não pegou? Tá lá fora. Mas o capacete é o que? Pelo amor de Deus, Jesus. A gente comprou o capacete. Pega lá, Marcos. Mas ninguém tem nada. É aqui, pode ir. A gente tá cortando o caminho. Olha os bichos aí, ó. Olha os alienígenas. Olha os russos. A gente tá cortando o caminho, Omar. Relaxa. Já trabalhei aqui. Não tô velhava na vez, viu? Não tô velhava na vez, viu? Não tô velhava na vez, viu? Não tô velhava na vez. Não tô velhava na vez. No máximo que vai acontecer o ruim do ruim é nós tudo presos e deportados pro Brasil. Não é? Vamos, vamos. Se eles deixarem fazer live na cadeia? Menos errava em foda. Trinta mil na live, hein? Trinta mil, avise que é nois, hein? É, tudo é. Amiga, que nós até não se fuder tudo. Aí vai avisar. Jun, que ligue lajeira, você não vai botar perto do Instalink aqui no meu celular, não, velho? A tua Wi-Fi aqui é que pega, pô. Não pega, não. Pega. Já solta o link aí que o bagulho vai subir com trinta, quarenta mil. A zero o sinal aqui. Pega, juro. Para de não botar o negócio, não, mano. Não sou eu. Não, é você que manda. Quer que eu pare ou pare? Para rapidinho. Pede pro Marco pegar lá. Ele guardou. Vou botar nosso chapéuzinho, pô. Fala aí, chaco. Pega o chapéu, vou que eu tenho um chapéu pra você. Pega aqui. Marco. Cadê? O negócio bateu. Cadê? Ai, rapaziada, eu tô com tanto medo. O que será que vai ser de nós? Ai, eu tô me sentindo nos fios. Tira o pé, o pão, o pão. Rabicó, dorma pra mim que tu vai ver que tá. Não é essa, não é essa essa daqui. Mas aqui, chega lá, compre. Ai, rapaziada, o que vocês acham que vai ser de nós? Será que eu vou ser o único sobrevivente que vai contar a história? Eu quero o seu câmera, o câmera nunca morre. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa, o câmera só morre por último, besta. Tem filme que fica só a câmera no chão, mas ela dá de sangue. E o flash? Quem que corre acompanhando ele pra filmar? Chama. Aí, ó. Já pega a intriga. O couro tá comendo agora, viu? Será que ele... Olha só. E o pum no microfone? Será que ele levanta a câmera, dá play e dá o voltão em volta e pega antes de cair? Quando dá o play? Você dá? Não, então eu não sei. Tem que ver o capa. Equipamentos, rapaziada, equipem-se. Bota aí, clica aí, sala. Quadradinho, bota sala. Cadê o sala? Dá aí, sala aí. Último da esquerda. Boca, vem pegar o seu aqui. Ai, que medo! Opa, pegou na minha chibanga aqui, pera aí. Cadê meu capa? Ó. Todo mundo tem o chapeuzinho. Vambora. Aqui é capa 3 ou capa 2? É capa 3. Cadê, João? Como é que bota? E acende também, tá? Vou botar aqui pra mim, eu boto pra você agora. Eu vou botar meu boné dentro. Cabe os dois não, é um, é outro. Pode ir, João. Pode ir reto. Ô... Capa 1 esse aqui, hein? Gosto muito de você, mas tenta desencostar do meu banco. Que é Groom Lake? João, como é que liga a lanterninha, meu amigo? Tá. Você tá ligado onde a gente tá, né? É, eu achei o outro. Só em reto e depois direita, entendeu? Como é que liga a lanterninha? Segui agora. Eu não me localizei, mas eu achei esse aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai aqui. E a gente tá... Ó, tá aqui. Desce pra essa, aí vai até lá. Ui, ui, ui. Aí. Aí. E chegou. Preciso achar o bagulho do... Aquele bagulho dos lados chegou, mano. Muito pico ali. Entendeu? Pode ir. E a gente chegou anoitecendo. Não sei se isso é bom. O susto vai ser maior, né? O susto, tudo a noite é mais medo. Antes que liga a mantela? Ó. Ele, tipo... O meu contato te chama da LED aqui, né? Onde que liga a mantela? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Mas a gente não vai deduzir nada que não era pra ir. Cabrito! Cabrito! Cadê o seu óculos e a anteninha? Ah, tá vendo? Se você não botar, você tá me devendo 50 dólares que eu comprei aquela desgraça pra você jogar no chão e cagar pra ir. Ô, John! Bota a internet pra eu postar stories, viado. Me dá aí o celular. Vamos dar o wi-fi depois. Caralho! É pra live. Se travar a live, já sabe, né rapaziada? Quem foi... Ô, quem tiver aquela lanterna ligada, não aponta pra cá não, mano. Eu sou isso. Rapaziada, eu sou influenciador de vocês. O que é isso? Eu tenho que postar isso aqui pra não ficar atualizado. Fica aquela lanterna pra cá não, que dá reflexo no vídeo, por favor. Se não me dá pra ver porra nenhuma. Voltamos o capacete. Estamos indo pra onde? A área 51. Os únicos brasileiros que conseguiram passar a área 51 é a gente. Tá entendendo? O que é isso? A culpa, né? Só em frente aqui, né? Vai ter uma... Você vai virar pra aqui. Aí, ó. Todo mundo, viu? De o quê? Pepeuzinho. O couro vai comer, ó. De jeito. Rabicó já comeu 3Ns, né Rabicó? Ah, cabe mais um, hein? Tô brincando, viu, véi? Quero que você vai tomar no cu. Tamo junto. Desculpa aí, foi mal. Isso é porque eu vou e volto. Opa! Aqui marca o nome. Cadê, Caprito? Mostra aí. Mostra aí na câmera da sala aí. Mostra lá, Caprito. Cadê a câmera? Aquela lá, a última. A última. Sabe o que é que eu briso em fazer, mano? Trocar tiro com militar. Batei tanto nego no rola. Oxi. No rolas. Eita miséria. Boa ideia. Nossa, Caprito. Fumou uma coisa da fecha. Como é que liga a luzinha? Do lado. Ah, aqui assim, né? Isso, do ladinho. Olha. Só na ponta muito baixa pro caminho. Alien Hunter. Os caras vão achar que nós somos um malucaço, velho. É, mas eles deixam... É bom achar que é maluco que eles... Vai embora, vai embora. Não quer prender, entendeu? É igual... Se bem que é muito normal, eles vêm... É igual... É igual que é bairro, tem um doido. Todo doido tem um bairro, né? Quer dizer, todo bairro tem um doido, né? Opa! Poxa, é um motor pro caralho. Deixa eu ver. Opa, aqui é um negócio atravessado aqui. Vai! Peraí que eu vou ver aqui. Bosta de cavalo. Peraí que eu vou ver. Peraí que eu vou ver. Peraí que eu vou ver. Atravessado ou cocô? É merda? É merda ou então mina disfarçada de merda? É uma mina disfarçada de merda. E aí? Tu sabe que é uma mina? Isso aqui é merda, viu? Bufo. É merda. Ó, estourou. Nó mãe, eu te amo. É, era merda mesmo. Travou a porta. Travou a porta. Travei. Como é que bota isso aqui, irmão? Você tá com coisa na cabeça. Vou botar pra cima aqui. Vou ter que ser, né? Amor! Cadê boca? Deixa eu ver como é que foi você. Júnior, tem o seu ali. Cadê ele? Será que eu tô Júnior aí? O bicho do Júnior tem que ser grande, hein? Não, pelo contrário. Ó, meu... Meu... Não, não, não. Agora é pra dia. Me avisa antes. O seu parceiro falou o quê? O meu parceiro falou assim. Cuidado com quem vocês falam aí. Meu amigo foi perguntar pra um. Quase tomou o esporro da porra. Acabamos de tomar. É, eu acabei de tomar. É, então você já tomou o esporro. O próximo é tiro, né? Peraí, 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 peraí. Até agora, mano. Olha atrás, estrada. É, estrada, 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 estrada. Olha a luz ali no meio do nada lá. Estrada, estrada, estrada. Olha a luz ali no meio do nada ali. A galera vai vendo o chat. Olha aí, rapaziada. Está no meio da montanha uma luz do caralho lá. Vocês estão vendo? É um convoio. Que isso? Nossa, é muito bom. Estão vendo a luz no meio do nada lá? Fecham com o cabrito. Estão vendo a direita, aquelas luzes, tudo ali no meio da montanha. Cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Quase. Meu Deus, filho. Caralho, madrinha ali ainda dá desgraça, meu irmão. Rapaz, na moral mesmo, eu não nasci porque eu vi 23 anos pra morrer na base militar, não, meu. 24 anos pra morrer aqui nessa estrada velha. Não é possível, morro. Viu nem a paz ainda, né? O que é isso? O que é isso? Cuidado com o eticomicu. Que isso? Eticomicu. Senta aí, do cara, que lá vem pedrar. Corta pra mim, corta pra mim Corta pra você Existe ceifador Existe ceifador Existe a muda que vocês vão tomar Se eu boto no dois Ela fica meio chucada Sentado aí na frente sem cinto Bota cinco pelo menos Tá vendo galera? Tá vendo o que? Essas luzes aí Mas a gente não sabe E não tem cidade pra lá É a área 51 Então é a área 50 Mano, a gente vai ser parado Fica nesse celular aí Pra filmar os caras do ano em 4 Pra filmar os caras do ano em 4 Eu vou até pegar Pega o celular ali Pega o celular pra fazer o link da live Rapaziada, eu vim pra live A gente vai ser preso agora E já fala que mandar 100 no pics A gente ainda dá pra ver Chegou, Marco? Pega aí pra mim O celular Pra eu fazer o link da live Rapaziada, se você ficar livre A gente se preso na área 51 E você deportar Eu vou mais rápido do que isso Vai, Ju Vai, pode ir, eu seguro aqui Pode ir De liga o celular aqui Já tá em 32 mil Já tá em 32 mil Vamos pra 50 mil Bora, 50 mil 50 mil Rapaziada Estamos chegando na área 51 É naquelas luzinhas ali E as polícias Tá rindo, Júnior Tá rindo, Júnior Agora o Júnior tem o cú Agora o Júnior tem o cú Vai, Júnior Olha só Eu não vi nenhuma placa que não pode rir Então vamos para, né? É eu Se liga, se liga Meu contato aqui fala assim A gente não pode entrar na zona vermelha É a área vermelha Eu tô precisando ficar prestando atenção Na sua parte do lado Qualquer coisa tá escuro É Não, não, não Eu tô escuro Não, não Eu tô escuro Não, não Não sei o que é exatamente O que é a zona vermelha O que é seu contato? A zona vermelha é onde eles estão O que é o Vinícius mandou 20 reais Vou falar pra tu Oi, João Ajuda a vender meu PC Preciso pagar as contas E as colas da filhota RSRSR Ajuda aí nessa venda É se eu conseguir vender mando sem subs no chat Preste atenção Viado, o contato de Marco nunca nem saiu de casa Tá falando de porra de área 51 Você sabia que eu tava falando Viado, ele tá lá em casa com 20 telas Igual nos filmes, pô Tô te falando Ele que nem passa a escola quando a gente tá na estrada E todo mundo aqui tá vendo que quem tá dirigindo é o John Quando as luzes cercarem eu vou correr pra trás e quem tá dirigindo é você Viado, eu... Já troca agora Vai meter o novo Deixa eu ir do piloto Não, não, não Troca de co-piloto, pô Não, mas você, mano, ele é maluco Ele vê que ele entra na hora 51 Troca, troca, troca É maluquice que eu quero, pô Troca, troca a maluquice Troca, 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 nem para, nem para, nem para, nem para, nem para, nem para Você é meu co-piloto, tá com as câmeras Deixa comigo, tá tudo certo, tá tudo certo, tudo certo Ó, tá andando Marcos, senta junto com ele ali Tá andando, tá andando Tá andando Ai, que medo Bora, bora, bora Maril, mocadas, olha onde a gente chegou Olha o caralho Olha o que a gente chegou A luz ali apagou, tinha uma luz ali em cima Vai muito rápido não, por causa que não vai vibrar tudo aqui o monitor Vai cair o chat Eu tô sequestrado aqui, ó, me pegaram Eu também tô sequestrado Help me, I'm from Brazil, I don't speak English This guy is crazy Cadê meu boneco? Não, mas a luz da nossa reta sumiu, era muita luz, mano Pior que tinha muito, foi isso aí que você viu lá no Utah, é isso, mano? Não Porque isso aqui você não fumou maconha Aí, ó, já come aí, ó Já come o sorvete do alienígena aí, ó Então, isso aí depois, hoje a noite Ah, eu quero sorvete do alienígena É hoje a noite, eu comprei pra esse Isso aí, o que? Na área 51 É sorvete de... Tudo transmitido, por causa de merda, já tomei a primeira formada dos militares Liga a luz aqui minha Tá ligada verde, tá ligada verde Ah, essa daí? Aí mesmo, aí não tá apagado E agora? Não dá pra ver nada BDL Deixa escuro, deixa escuro Atrapalha até a luz Deixa escuro porque tá verdura aqui, ó Vai devagar, vai devagar Soltei um peito aqui, acho que deu ruim Cinto, cinto, bota o cinto aí, Marco, vai fila da puta Não, mano Não precisa, não precisa nós estar aí É, nós estamos aí Aqui é a área privada, aqui já é a área do exército, eles autorizou Lera, eu tô vendo o vulto, vocês tão vendo também? Vocês tão vendo a mesma coisa que eu? Julio, oi Ficando o piloto, irmão, eu vou sentar ali com o burro Não, você vai ficar aí Não, eu vou, mas na hora que a luz vinha É pra esquerda, na hora que a luz vinha eu sento aqui Tem uma hora aqui que vai pra esquerda Calma, pera aí, mano, sai daqui rapidão Tem uma hora que vai muito pra gente Sai daqui rapidão Calma, vai devagar, pô, tu quer acelerar pra trocar? Peraí, vai trocar já? Viu, veio as luzes e a gente troca Ficou ali vendo o chat Bora voltar, bora voltar Não, vamos daqui, ó Posso dirigir eu? Pode ir, pode Posso dirigir eu? Deixa eu dirigir Ai, ai, ai Ô, caralho Que é da puta Ó, ó, que é isso aí? Ei É merda, é merda É merda Desculpa, botei a mão no volante Mas foi pelo nosso bem Tu viu, mas quase que tu mandou Calma, calma, calma Respira, parou Respira, parou Peraí, peraí Eu posso dirigir? Não, quer não, calma Vixe Aqui tá perigoso Pegou ligeiro mesmo Ih, o cara falou aqui com o Marco Não avança mais, é o máximo Ok Vambora A zona vermelha já veio Pode seguir, pode seguir É, não viu uma placa ainda É, não viu uma placa Fala perigão A luz não voltou até agora Deixa eu fazer um teste aqui rapidão Não teve nem uma placa Vambora, a gente não tá Pelo amor de Deus A gente já passou É isso. Cá 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 cá... Apaga aqui dentro, né? Apagar tudo? Apaga aqui dentro. Vie rejoice! Você já viu a placa? Pelo amor de Deus, bom eu voltar! Você viu a placa aí viu? Eu vi, eu vi, é sério. Bora voltar velho,орra a placa. Eu não vi. Eu vi, desgraça... Nós tá fazendo o tempo ecüado de copos d'água. Puta que pariu. Eu vi um для esquerda Kendall. Bora voltar velho. Calma vou tirar um pouquinho E o Donete aqui? Ixi, que isso? Eu vou falar, mas ele tá fazendo merda. Eu tô falando, Júlio, bora votar. Escuta o Gil não, viado. Vambora, avança, Júlio. Avança, Júlio. E assim vai morrer porque não vota. Vota a ação. O chat decide. Continua, não continua. A luz já apagou ali da votanha, não tem mais. Acho que ela tá de casa. Vota, ainda se fode aqui, tomando bala. Tá cheio de medo. E o chapéu, não vai votar, não? Cês pensei que eu sou zoeiro que eu tenho por ter mais sério. Agora é a hora de voltar, viado. Voltar aonde? Quem viu a placa? Vi, eu vi. Eu não vi placa. Eu não vi placa nenhuma. Eu vi. Eu tava lá e eu vi a porra da placa. Você não presteu atenção. Eu tava lá e foi foda. Tu tá de receita. Aonde que tu viu placa? Eu não sei, não vi. É porque eu me esqueci de avisar, viado. Eu já tinha visto. O couro vai comer por mim. Avança, eu quero que se foda. Avança, avança, sai que se foda. Avança isso aí. O teu contato falou o quê? Falou pra nós parar, mas pode ir. O seu contato tá aqui com a gente? O seu contato tá aqui com a gente? Não, tá lá com 20 telas assim, ó, na parede. Agora tem que confiar. Chegou a hora que a gente tem que confiar nas pessoas. Vambora, vambora. Não teve nenhuma placa. Pode seguir. Vendo além, não tá ligado. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Viado, isso aqui vai dar muita clipada, viu, véi? Vai ser, vai dar... Clipada, mãe! Daí cadeia, caramba! Ei, 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 ei! Calma o nosso grito de guerra! Hilari, lari, 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 eh. Hilari, lari, eh. Há, 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 há. Esse é o grito de guerra do BTJ tem que ter! Hilari, lari, lari, e. Há, há, há! Essa polícia não para nós nem a gente morrer. Hilari, lari, lari, e. Há, há, há. Ta pronto? Olha agora, eu sou único bagulho aqui, sou único cabeça da parada, eu tô falando pra gente rotar. Eu vi as placas. Eu! Eu tô avisando. Aqui, já coloca a música do Youtube aí? O Lobo, o Lobo, o que é o Lobo? É meu amigo, do lado de BH. Olha o Boca falando, 5 minutos de placa pra trás, a gente andou muito onde não devia. O Boca, já coloca a música aí. É só isso, não tem mais jeito. Olha aí, olha aí. Aí é a baca de escrama, camiseta. Mas eu tô brincando com a morte, parece, viu? Você é uma música de clima. Olha só, olha só. Eita, cadê o Benat aqui agora, velho? A gente tem igual os períodos que a gente tá passando aqui. Morrer, morrer, ser preso, sumiram aí com nós, mas tem a live. Então sumir não vai sumir, porque tem quarenta mil pessoas acompanhando. Opa! Sumir vai ser parado, que sete brasileiros estão no meio do nada perdido. O que vale a pena? Calma, a gente tem o limite, o Boca tá certo. Eu tô certo, irmão, bora votar agora. Tem mais coisa pra nós ver, confia. Tem uma coisa ali atrás daquele negócio? Eu já vi placa, eu vi duas placas. Vocês tem que eu vou lá explicar. Vamos lá explorar? Excavação lock pra galera ver onde a gente tá, o localizado. Localização, porque se a gente... A gente tá com o celular com a localização, ligado. Espera um pouco que o site demora pra ver muita gente abrindo, mas tem nossa lock em tempo real. Se o celular sumir, já sabe. E se a gente colocar dentro do carro, que nem tá aí? Tu... A live. Caralho daquele cara pra ter jogado na caçamba, o celular... Deixar a câmera, ingeste três e boa boa. É... Meia-noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. O horário do que? O horário do que? O horário do Tinhoso. Do Crando. Eu tô na gente que já explorou tudo. Pode ir, pode ir. Pode ir. O seu contato falou que pode ir. Mais um laser, hein? Pode ir. Rapaziada, escravação, pix... Olha o laser! Não, mentira, mentira. Amei, 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 amei. Não, aí vamos voltar. Amei! Amei! Juro, 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 juro. Amei, amei, duvido. Bateu aqui um laser. Relaxa. É a luz verde. É a luz verde. É a luz verde. É a luz verde. É. Eu tô vendo também. Eu tô vendo. Eu tô vendo também. No mercado livre. Alibaba. Ah, se compra do Xing Ling esses exércitos falam de porra de uma não. Vamo pra frente, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Não vale de nada até mirar um PEC 15 aqui na nossa testa. Nem seguiu. Vá! 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 Vai lá pra frente. Desce lá, pô! Valeu, boto! Eu duvido. Desce! Eu desço. Posso descer? Desce lá, pô! Dá pra ir pro Gagu descer. Quer ficar aqui esperando? Tu vai ficar aí! Tu vai ficar! Gagô! Gagô! Tu vai ficar! Gagô! Um filme! O primeiro que explora já não tá ouvindo pela direita. Eita, Gagô! Tem dois carros pela direita ali. Pega o celular pra cá. Apaga a luz pra eles verem. Apaga a luz pra eles verem. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Vamo pra casa. Bora, Gagô! Fecha aí, vamo embora. Juro, acelera. Entra, Gagô! Entra, Gagô! Já tô dentro. Porra, Gagô! Vai ser preso, viado. Olha isso. Ó, dois carros lá. Tá vendo ali, boca? As duas luzes do carro? É mesmo, viado. É mesmo. Olha só. Ô, Júlio, por que você tá continuando sua misera? Tá com medo, boca? Irmão, irmão. Ei, mas eu só quero saber. A luz da montanha desligou. Pra onde foi essa luz? Alguém tem o clipe da luz que a gente deu até zoom? Ô, Júlio, eu vou falar uma coisa pra você. É melhor ser medroso vivo ou corajoso morto? Corajoso. Não, medroso. É melhor ter história pra contar. Você quer viver muito como um rei? Ou pouco como um zé? Você quer viver pouco como um rei? Ou muito como um zé? Fica com você. Pouco como um rei. Se eu falar, mudei. Se eu falar, mudei, foi pra você. Calma, calma aí. Eu entendo. Boca, troca de lugar comigo aqui. Só pra eu ficar aí. Próximo? Júlio, vambora, Júlio. Eu tô rindo. Mas olha, o Boca falou que viu as placas. E o contato do Marco falou que já era pra parar. Ele tá acompanhando a nossa luz. Ele tá acompanhando a sua luz. Ele tá acompanhando a sua luz. Ele tá aqui na sua luz. Ele mandou aqui agora. Vocês estão antes da zona vermelha. Aí é safe que é 5. Pode ir. 100%. Marco, tá mentindo. Marco, olha quantas vidas que tá na tua mão. Mete em marcha, motorista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 vidas reais. Ó a voz na direita, meu. Júlio. O Underline Misono mandou 20 reais. Esse merda posso ficar com Júlio? Vai tomar no cu, vagabundo. Valsafado. Quer já pegar minha Ferrari? Ele tá falando que eu vou morrer. Joga pra lá essa zica. É, ele falou maluco. E tu não viu a placa? Olha lá o carro lá. Pega o segundo na câmera, mano. Joga ali pra galera ver. A luz aqui na direita. Vai que tá tendo. Vai na janela ali de trás. Eu vou debaixar. Ó, vou mudar. Não dá pra ver de trás. Os dois carros lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Dá pra ver nada. Bota a câmera pro pessoal ver, gente, se aconteceu alguma coisa. Não dá pra ver nada. Aí, ó. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Dá pra ver, ó. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Tira essa música, viado. A internet foi do caralho. Mudei pra cá. Caralho, vai tá uma merda isso aí, hein? Pensa positivo, cabrinho. O que eu tô falando foi a NASA. Ou foi o... Não, certo. Aí não vale a pena a gente morrer sem ninguém ver, não. Pelo menos morre com alguém vendo? Melhor. Pelo menos vai virar uma estampa. Todo mundo aqui vai virar um auditor bonito. Caralho, nós fomos chegar aqui a noite, mano. Culpa de vocês de montanha-russa, mano. Olha o perigo que nós tá passando agora. Aí vem os caras... Caralho! Que isso? Que isso? Que isso, viado? Passou o naturalismo. Passou o naturalismo. Passou o naturalismo. Não, não. Pode seguir. Diante de Deus. Diante de Deus que eu vi. Não, 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 não. Pera aí. Passou. Passou. Aqui. Diante de Deus que eu vi. Diante de Deus que eu vi. Eu vi. Não, eu vi. Isso não é... Isso não é... Passou na perna. Pega o clipe. 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 Aqui ó, o clipe parou. Vem, a porta tá... Vê se a porta tá trapada aí. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Vai virar um instante. Todo mundo aqui vai virar um auditor bonito. Caralho, não aconchegar aqui a noite, mano. Aqui assim ó. Opa de você aqui na perna. Passou, voltou. Volta, volta. Seguiu lá. Volta, volta. Aí ó. Caralho, o bagulho preto sumiu. Foi chegar aqui a noite, mano. Culpa de você aqui montanha-russa, mano. Olha o perigo que nós tá passando agora. Aí vem... Olha lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho. Caralho, a hora é dessa, filha da puta. Olha a donete dos caras, mano. Olha ali, mano. Vou desligar a porra da donete. Deixa o fogo. Larga o sub. Cada sub é mais 90 minutos de live. Cada sub é mais 90 segundos de live. Quer dizer, 90 segundos não vão. Bora devagar, meu amor de Deus. Bora, Júnior. Bora. O que você acha, Cabrito? O que você acha? Tá com medo, é? Ah. Sei lá. Você tem que ir lá na merda. Você chegou em casa, né? Mano, tu não pode parar de falar com esse maluco aí não. Tá ligando, tá ligando. Tá ligando, vai. Fala, Júnior. É o que ele tá falando. Calma, calma, calma. Corta a música. Meu Deus, você também, tipo. Não, não. É música, é música. Ele tá ligando, ele tá mandando pra parar, velho. Manda parar, manda parar, manda voltar. E aquele ali que voou, foi o quê? Foi o quê? Oi. Rodrigo Getulio mandou 50 reais. Boca, não precisa ficar com medo, eu cuido dela, Diana. Eita! Os caras brincam uma hora dessa, né, Bianca? Mas, pô, manda ele voltar pra entender o governo. Traio mandou 20 reais. Joe, você vai poder ir até quando os militares te pararem, mas caso contrário, pode seguir até onde for seguindo. Então, mano, vamos indo até ver a porta. Olha, aquele tá de uma desgraça dessa que a gente nem conhece. Pode ir, pode ir. Vamos indo até ver a placa. Ó, essa rua aqui tem 10 milhas. Lá no finalzinho, ela vira asfaltada, a gente vai chegar no portão, vai bater nessa porra, vai ter uns caras arrumados, uns caralho. Vambora, porra. O que você quer, Marco, pelo amor de Deus, irmão? Eu quero viver, caralho! Vambora! 20 reais. Joe, mano, os outros vistas perto da sua família. Os vídeos que eu vi no YouTube dos caras emanam sufoco porque o militar é doente e perturbado. eu também sou doente perturbado. Vambora, porra! Volta a música em nave espacial. Coloca papilas. Bota, 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 bota. O coelho. O coelho voando o teu cu. Viada, eu não vou falar mais nada, eu só vou deixar vocês irem até onde vocês querem. Quer se esconder lá atrás, boca? Não, não tá junto, não. Tá junto. Ó, eles estão de fuzil full auto, tá? Essas pistolinhas que tá aí... Ninguém atira full auto, não. E quem vai usar porra dessa pistola que tá aqui, Joe? Pelo amor de Deus. Eu não uso, só se entrar pra cá. Eu já ficarei na porta. É isso, é isso, nós estamos indo na direção certa. Fumou uma coisa. Ó, 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 ó. Back gate road, olha. Falando inglês. Back gate road, é por aqui mesmo. Nós tem 10 milhas de rua. Eu vou passar por aí. Bora, acelera, Joe, acelera, bora. Minha vida tá na sua mão. Se você quiser eu dirijo, vambora. Eu não sei se eu tô com medo ou se eu tô... Pode ir. Pode ir, vambora. Pode devagar. Não corre, meu amor de Deus. É isso aqui mesmo. Isso ali correndo foi o quê? Já descobriram que foi o ET Bilu, né? Não sei. Foi, foi Bina, ET Bina. E aqui é cheio de demônio, você sabe, né? Amarrado, parou Jesus. Parou o caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. É, conto o livro. Brincadeira. Cadê o Live Pix da... Parou o caralho. Parou o caralho. Se os caras parar, não. Se o Live Pix cantar uma coisa aqui. De doideira. Caralho. É loucura. Na hora que... Faz atenção, por favor. É loucura. Aí o cara manda o tiroteiro. É, eu quero ver. Olha só, na hora que vier, na hora que parar, eu vou mutar aqui. Muta, tem que mutar. Vou mutar pra gente não arrumar problema. Tem que mutar, tem que mutar. Tem que mutar, tem que mutar, tem que mutar. Ô Boca, isso aqui não tem nada a ver com demônio. Isso aqui é militar. É demônio, vai. Aonde tem... Meu Deus doido, eu tô te falando. Cadê o Live Pix da oração? Já manda aí. Meu Deus doido. Meu Deus doido, eu sei o que tem aqui. Bota isso aqui. Pelo menos você vai achar que você tá querendo pegar alienígena, entendeu? Vai falar assim. Sete dúvidas do Brasil. E o motorista. Ô Júlio, minha vida tá na sua, amor. Se aconteceu... Bota Cabrito pra conversar com ele. Cabrito, se fosse conversar, o que você ia falar pro Brito? Oh my God. Dois pinigre. É... Dois pinigre. Dois pinigre. Dois pinigre. Dois pinigre. Para essa porra não. É se os militares pararem, vocês não sabiam de nada e vão embora. Ah, é brincadeira um cara desse. O Júlio, o Júlio tremeu. O Júlio tremeu. O Júlio tremeu. O Júlio tremeu. Os cara tá brincando muito com esse live pix. O Júlio tremeu. Os cara tá mandando pix isso aí é sacanagem. Porque vai ser nesse pix mesmo. Luz passou por... Aí. E a luz vai ser aquele canhão de luz enorme. Eu coloco o que te dizer. Aqui não é simbolista não. É luz farol na tua cara. Olha a luz no morrozinho. Olha a luz no morrozinho. O senhor te falou, olha a luz no morro. Que morro. Sacanagem. Levar um seco pra ver o filme. Isso aqui é esse. Não é esse. Tá ligado? Que isso não vai ser esse. Você vai acreditar nele? Eu acho que um pouco tem razão. Pode ir que é seguro. Os cara tá em casa. Só que aí não vem a desgraça. Que isso não vai ser. Fui com a minha família. É melhor que eu fui fazer aqui. Por que mano? Não é. Não é. É. Mentira. É uma base militar, caralho! Olá! Onde nós está? A luz era aí! O chique bagulho aqui na direita! Onde nós está, meu Deus! Continua, continua, continua! Corrença na direita ali! É um estranho, velho! Cuidado com os fios! Não dá pra ver nenhuma! Não, mas é de um monte de quadradinho! É uma instalação, alguma coisa! É melhor parar aí, gente! É melhor parar aí, gente! Eu já tô vendo que vai dar merda! O Gabi, enxete! Melhor parar aí, enxete! Eu já tô vendo que vai dar cheiro! Deixa eu segurar a câmera rápido! Calma! Vai dar cheiro de muito rápido! Galera, mas não vira! Ai, cadê você não? Pega a lanterna, Gabri! Eu não sei onde você botou! Pega a lanterna, a lanterna! A gente pode apontar pros lados e mostrar pra galera! Opa! Meu pangozinho mandou 20 reais! Os cara vai fazer oito no colete com o Rabicó! Não iludiu 20 reais! Ué, eu sou a sombra da salvação! Não pariu! Esquenta à direita! Calma! Calma! Eu vou ver o mapa aqui, né? Viado, isso aqui é muito... Olha só! As coisas de carro é daqui pra lá e de lá pra cá! Ô, Junior! Vê se atrapalha muito se eu fizer assim! Caralho! Meu Deus! Atrapalha infinito! Marcou! É pra lá! É direto! Tem que ser aqui e botar a mão pra fora da janela aí, ó! É o John! Toma, John! Pra esquerda é assim! É, assim atrapalha! Tem que botar a mão pra fora da janela! Mas cuidado com os fios! É o da frente, John! Olha lá! E aí, John! VCS são incríveis! Te conheci em Punta Cana! Você é incrível! Amo VCS! Melhor live de todas! Retrovisão! 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 Caralho! Não tem ninguém vindo atrás! Mas tu tá vendo o meu olho! Vai vir direto no meu olho! Esquecendo! O Bellotus mandou 20 reais! O Bellotus Group até na era 51 chama! Dá pra ver tudo! Pode deixar! Mano! A única coisa que eu acho que foi muito errada foi vir pra carinho! Muito errado! Vai dar mais medo! Isso sim! Muito errado isso aí! Mas não vai ver nada de onde nós vai ser atacado! Viado, eu vou fazer um miocho! Os caras vai estar no escuro! Vai fazer miocho! Calma aí! No meio da guerra tu quer fazer um miocho! Eu tô com medo! Eu vou morrer de barriga vazia, porra! O Skanks mandou 20 reais! John é melhor voltar para o Brasil ISI! Entregado para a Federal! Ai, ai! Ai, ai! Vai dar pra ver tudo! Saga chato! Dá pra ver melhor! Parou! Pô, você tá mexendo no celular! Eu tô carinho! Contra a lei! Vambora! Contra a lei! Olha o que tu tá fazendo! É! Eu não vi placa nenhum! Queria mandar uma mensagem pra minha mãe só! Eu não vi placa nenhum! Mas ela dizendo tchau! Gabrielinho mandou 20 reais! Oiê! Boca! Seu lindo! Saudades pelo bebê! Esqueceu de me seguir no Insta! Arroba! Gabo! Viana! Vitinho homem do Gabo mandou 20 reais! Salve galera! Manda um salve para o Samuel e Victor de Palmeirópolis, Tocantins! Caramba! Sube! 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 Opa! Parou! 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 A lua na esquerda ali ó! A lua na esquerda ali ó! A lua na esquerda ali porra! Ó o cabelo! Tem luz lá! Tem luz lá! Tem luz na esquerda! Para porra! Quem sabe por que? Para porra! Apaga o verde! Juninho apaga o verde! Vai ver melhor! Ele tá chegando para cá! Apaga o verde! Tá chegando para mim! Tá chegando perto! Olha lá! Olha lá! Bota a luz! 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 Caralhinha! Vários carros lá! Ai meu Deus! É vários carros! 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 É! Vai vai vai! Pode ir! Caralho! É muito carro! Pode ir! Vamos ligar a luz verde aqui! Pode ir! É muito carro! Juro! Tão ouvindo! Tão ouvindo cuzão! O bagulho vai ficar louco agora hein! Por que? Com vinte reais! Não! Podem ir! Eu como o dono da área cinquenta e um! O dono! Escolar em esse ambiente lindo e sinistro! Em minha casa Há vontade! Só respeitem os militares Bruno.mouro19, de Floripa tá, sabe que bambu usada nas portas de Ciguardinha aí, temos junto John, Boica e a galera aí, tropinha, bora, é isso, aproveitar mais um minutinho né, que, pô, vinte reais em uma live pix, pô, aproveitar e perguntar no YouTube, ô, eu vou colocar na live pix, então aí tá caro pra mim, nos últimos vintão aqui, ó, filha marmita da manhã. Luiz mandou vinte reais, ele tá, vou mandar, é bala. Área 51 mandou vinte reais, vai chegar lá, eles vão mandar recuar, só não pode ir com o farol. Só pode ir com o farol? A principal informação do multou. Bora, pronto, o cara já veio aqui, é. Dá o pause, dá o pause, não é fixo. Bora, bora. Nossa, deu vontade de comer aqui, treinar com a comida lá. 70 mil pessoas na live, e subindo, vambora. 70k, 70k. Eita peste. Falaram que tá em 70k, vou dar até F5. Tira o print, manda lá. Tira o print, tira o print. 67, 300 e pouco, puta que pariu. Ó, provas que a gente tava aqui, pelo menos nós temos. Nós temos. G.H. Magalhães mandou vinte reais. John, meu tio já foi aí de moto com os amigos dele de moto, ele me contou. Ele falou o que que tem militar de longe dentro de estrada de binocolos, quando eles vi movimento. Nas estradas, eles te abordam, eles mandam embora. S continua em fogo, areia restrita de militar pode. É isso. Bora. Na frente. Então, vindo. Eu acho que ali é o portão. S, 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 S. É até ali que não vai chegar. L, 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 L. Pode ligar aí. L, L, P. 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 Vai, K, R, L. L, L, P. L, L, P. L, P. L, P. L, 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 P. L, L, P. L, L, P. Sensor de movimento. Sensor de movimento. Ele já viu um monte de tudo. Ele já vai saber logo. É não, esses capacetes eu acho que é pra gente não morrer, que ele vai ver assim, ah, os meninos tão só, tão só querendo gravar, fazer vidinho e tal. Você vai ver assim, vidinho, vidinho, vai ser um tipo de acabo, no pé. Vai ver o vidinho entrando. Então ele tá falando que a estrada é errada, assim. Não é, não é, não é. Saúde. A... 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 Aquela ali eu acho que não é um carro, é um... É um... É um muco da linha, velho. Salve, João. Ué. Mas é que é fácil. Ô, Cabrito. O cabrito, tu que saiu daqui, como é que é o esquema aqui? Ah? Tu que saiu daqui, como é que é o esquema aqui? Não, cabrito saiu daqui muito novo. Vamos entrar que eu deixo a chave estar na grama. Cabrito saiu daqui muito novo. Fala que a chave está na grama, galera, aqui. Ah, vai lá em tortu procurar na grama. Se virar asfalto aqui na frente, a gente está indo no lugar certo. E se não virar... Vai começar a chegar, vai dar merda. Chega, vai começar... Trau! Trau, né? Ali é público, tá? Imagina os caras botam lá pra trabalhar lá. Liga no dia que vem, Junior. É, tu falou pra ligar lá, porra. Ué, e se ficar lá lá pra trabalhar? Não, e aí? Eu já vou ficar cansado. Aí CNIC vai querer porcentagem do salário. Aí CNIC vai querer porcentagem. CNIC vai querer porcentagem da área 51. Vai entrar na área 51, vai ter minha porcentagem. E não dê não pro homem pra você ver. O homem vai atrás de você, viu? CNIC, meu empresário! Só que a gente fala que eu vou trazer o cabrito. Deixa eu botar ali. Vão entender esse 24, você vai voltar? Tá. Vai entender ele, vai, vai! Ele não quer papo não, hein, cara. Oi? Aquele bagulho voando pra lá. Aquele bagulho voando pra lá. Não. Eu não sei nada disso. Eu não perguntei o que. Eu perguntei pro cara. A gente tá querendo fazer um tour de processo terrestre real. A gente tá querendo chegar no portão de trás da área 51. Como é que chega lá ele? É o que a gente falou. Sem nada disso. O cara tá aqui mesmo. Só isso, hein, por favor? Mora aqui do lado e não sabe. Meu mundo é cheio de terra. É, exatamente. O que ele tá fazendo aqui? Ele não mandou nada. Ele não sabe de nada, tá ligado? Puxou. Puxou o pro aí. Vamos parar aqui por acaso. Só o C, né? Se você tá dormindo, bora botar. Acho que eu tô muito bem do dia. Chocou. Ih, apagou. Apagou. Eita, apagou. Adam, apagou. Foi pra baixo da... Foi pra baixo? Não, acho que apagou mesmo. Não queria deixar vocês comigo não, mas tamo quase na reserva. Ahn. Brincadeira. Meu Deus do céu. Apagou, apagou sim. Não foi pra baixo não. E se a gente parar uma via aqui e dormir aqui? Ah, não. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem? Você é louco, miado. Nós tem água, nós tem que fazer um alburguinho lá na frente. Você é louco. A gente não vai tá indo pra frente, né? Ah, só se vive uma vez mesmo. Então vamos parar lá, eu vou dormir. Quem vai dormir do lado de fora? Eu vou dormir na van, caralho. Tá muito perto já, miado. Eu vou ter que dormir lá, não vai ter como. Foda-se. Já ligou muito, né? Ah, já vivi demais. Tem luz que só... Ah, botei de você. É carro, meu. Sim. É carro. Isso aí é carro. É carro. Eu acho que é o gate. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Eu quero falar, get out. Get out. Not here. Not here, motherfuckers. Brasília focas. Acho que o pontão é o pontão que nós tá indo. Mano, tô com medo de chegar lá, mano. Será que será que você corra? Puxa. Quer ir? Aqui, eu posso experimentar pisar pra fora daqui só pra ver da van? É, se não voltar, nós vamos te deixar aí. Você tá ligado? Tem algum bem? Ó, eu piso lá só pra ver, tipo assim. Aqui, agora ou lá? Lá na frente, lá na frente, lá na frente. Aqui, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Vai devagarzinho, você vai devagarzinho. Papo reto. Boca. É o quê? Você é nosso copiloto. Pensa comigo. Nós temos uma chance de voltar agora ou dar merda mais pra frente? Voltar agora. Quem quer ficar? Eu quero. Eu fico. Eu vim até aqui. O que o chat quer? O chat quer descansa. Aqui tá três a três. É o seguinte, eu tenho ideia do caralho. Tem três querendo ir, três querendo voltar aqui. O chat decide. Ó, fica eu e o Boca quer voltar. Ó, pega a visão. Eu e o Boca quer voltar. Eu quero voltar. Três voltar, quatro ficar. Ó, pega a visão. Ah, é quatro. Pega eu, Júnior. Então para. Pega eu, Júnior e Cabrito, bota na van. Eu, Júnior e Cabrito, fica na van. Se não fosse o Starlink, nós nem aqui tava online, né? Com certeza. Ó, eu, Júnior e Cabrito na van e vocês vão correndo com o bagulho. Calma, Júnior. Calma, Júnior. Vai com calma, Júnior. E aí? Faz a votação aí no chat. Vai, 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 vai. É, o Tio San já foi uma maconha e tá aqui, pai. Tio San tá doido pra ver os ETs. O senhor comprou hoje quatro pneus pro sem conta do Honda, tá lá doidão. Mandando a gente ir. Rapaz, tu sabe que o Sander é foda. Ele quer nós morrer. O Sander vai querer nós morrer. Vai dar merda. Olha a merda. Hã? Olha a merda. Que merda do quê? Olha a merda de chegar lá. É micho ali. Já é micho. Que micho? Micho? Não, não, não. Fica aí ali, porra. Pelo amor de Deus, cara. Volta pra cá. Que isso? Ficou maluco, velho. Ficou louco. Ficou louco. Já vou te deixar aí. Ele tá chegando perto da casa dos parentes dele. Ele tá começando a tá... Comunicação. Tem alguma coisa no meio da rua ali, tá? Tem mesmo? Imagina a gente tá andando do nada ali com a luz de um carro aqui no lado. Do lado assim não vai ter como não que dá pra ver. Só se sair do mato aqui, ó. Não, mas é isso que vai acontecer, mano. Não vai ter viaturinha, não. Vai ver uns farolzão na nossa casa. Não se vira um tanque, eu vejo um carro. Só se vira um tanque, eu vejo um carro. E que isso no meio da estrada? Puta raiva, puta raiva. Puta raiva, puta raiva. Calma, calma. Vão devagarzinho pra eu ver. É mata, é mata. Passa por cima, passa por cima. Desvia, desvia. Calma, barrigão. Isso aí tem um sensor que vê quem passa. É bem mesmo pro sensorzinho aqui, ó. Um indo e um voltão. Bum! Já avisou que não está ali. Já avisou. Aqui tem outro aí, ó. Esse aqui tá mais perto de condomínio fechado. Do que era esse PT1. É o condomínio instância da Serra. Estamos chegando já na chácara. Ó, gente, eu quero emoção. Eu quase na pé. Acho que é. Vá lá perto então. Vá lá perto. 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 Chegou cimento, cimento. Chegamos no cimento? Chegamos. Mais uma milha. Vambora. É o permitido. É. Não. Permitido nós já passou. Mas aqui a gente vai falar o seguinte. Vocês não viram as placas? Não viram as placas. Você viu alguma placa? Eu vi, viado. Resposta errada. Você viu alguma placa? Não vi. Isso. Olha o racha. Olha o racha. Fuge enquanto é tempo. Aqui, ó. Tá certo. Tá certo. E agora? E agora, mano? Ó, a estrada ficou melhor do nada. Do nada asfalto. Tava tudo uma desgraça. Regras foram feitas para ser seguida. O que essa poça tá fazendo? Bem aqui no meio. Tô te falando. Já desvia. Isso aí é mina. Eu conheço. Eu já joguei flip-flip. Isso aí é mina. Desvia. Joga gelo. Enfiou. Pô, nós tá brincando, mas é uma área militar de verda. É, não. É a área mais protegida do mundo. Ô, Dio. Quem tá brincando aqui, irmão? Ninguém tá brincando. Eu voltei com a vontade. Eu tô numa adrenalina da desgraça. Eu voltei pra vontade. Eu tô com adrenalina. Eu sou viciário. Continua. Ô, Dio. Mas você tem que entender a votação. Todo mundo votou pra votar, viado. Mas o chat ganhou 50 mil por cima. Ó, o chat tá em casa. Eita, vó. Tá com sono? Ai, ai, ai. Nada não, pô. Opa, Cabrito. Se dormir, vai perder o seu... De novo não, né, Cabrito? Tava cochilando aqui no banco. Nós no meio da missão. Ó, o cabrito vindo os suspiros atrasado, bicho. Outra poça. Outra poça. Vai, pode ir. Deixa eu ver um pouquinho, né? Não sei se é certo. Mas e por que não tá molhado? Só tem uma poça. Só tem uma poça só. Literalmente, o que o Boca falou faz sentido. Só uma poça de água. Mas, Jota, vai ter um monte de câmera aqui nos lados. E sensores aqui. A gente não consegue ver. Mas a gente... É sério, Júnior. É sério. Nós já passou da placa, viado. Nós já passou da placa, viado. Eu vi a placa. Eu vi a placa. Eu vi a placa. Tava escrito stop. Pare. Ah, não. Mas isso daí é placa de trânsito, caralho. É de marcha, Júnior. É de marcha. Tava assim, ó. Perigue. Perigue. Área militar. Embaixo. Como que é inglês? Área militar. Tava tipo, perigue, tipo... Inglês, como é que é? É... Área militar, como que é? Começa com o M, né? Porra, me esqueci, mano. Começava com o M? Tipo, tava... Alguma coisa... Júnior quis ir no meio da poça. Ele foi de curioso no meio da poça. Nós ouviu uma placa escrita ali, que nós bebe e faça churrasco. Que não, hein? Que que foi, Cabrito? Cabrito tá se cagando aqui. Cabrito nada sumiu, voltou a falar assim. Tá representado. Vai até a luz. Vai até a luz. Marco, eu tô confiando muito... Ó, o Senik tá mexendo aqui, ó. Pode ir, pode ir, confia. Para, Senik. Para de mexer aqui, Senik. Eu tô confiando muito... Ó, 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 ó. Ai, tu me fudeu. Eu tô confiando muito nesse teu contato, viu, Marco? Pode ir. Não, meu contato já falou pra parar faz tempo. Agora não está indo na nossa. Seu contato é cagão. Vambora. Ô, Gato, fica brincando. Tô brincando não, mas aqui tá de boa, pô. Tá de boa. Porque você já veio aqui. Lógico. Relaxa que vai dar tudo certo. No male do male, um susto do exército, mano. No male do male. Bora, Ju. Pode acelerar? Tomou aqui, né? No male do male. Vai até aquelas luzes ali. Viado. Não é carro. Aquela luz não é carro. Ela tá parada no mesmo lugar. Não é carro. Não é carro. Ali é... Ali é... Acho que ali é o portão. Eu acho que ali é o portão. Então acelera, viado. Pelo amor de Deus. Dali se passar, matam. É. Ou eles tentam render primeiro? Não, que ali é o portão militar. Os caras estão armados caralho. Mas, por exemplo, e se o cara tá pelo montanha, alguma coisa? Eles tentam render primeiro? Render o caralho, Dio Vlock. Ó, pera, amor de Deus. Se acontecer alguma coisa, todo mundo levanta as mãos, hein, mano. Eu vou levantar a minha pica. Eu mandei voltar faz tempo. Aí que nós tomamos tiro. Aí que... Não tenta fazer nada, não. Levanta as mãos e boa. É, o caralho. Eu já mandei voltar faz tempo. Eu já tô dirigindo com o irmão levantado aqui, ó. Irmão, eu me aumento logo. Nesse momento, deve ter uns quatro, cinco caras de binóculo olhando as noites dessa tela aqui. Cheio de computador. Se já não acharam a tua live. Caralho, tem isso mesmo. Caralho, pegou o emprego da Starlink. Se já não acharam a tua live, irmão. Puta que o pariu, é isso mesmo? E a primeira coisa que eles falam é... Sem que não pode filmar, que não pode filmar. Pode até pedir pra tu deletar os bagulho aí, tá? Problema, tava ao vivo já. Vai clipando, galera. Pelo amor de Deus. Que música é essa mesmo? Ô, John, coloca a música aí. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Já volta aí. É demais. Expectativa. E aí, galera, essa não é a hora de nós brincar, beleza? É, você é louco. Estamos chegando já no final do ponto. Ou no final da vida, ou no final do caminho. Vambora. Não tá vendo nenhum, não pode, cara. Agora que o John pede o green card, viu, menino? Não volta, nunca vai. E o meu nunca chega. Aí vai ser a porta do ilegal e o outro no green card vencido. Ô, Júnior, como tu mora aqui sem green card? Tô esperando. Relaxa que eu levo o orbi de volta. Eita, que o Júnior vai voltar a bola lá no Real São Paulo. Ô, Júnior, tu mora aqui legal? Não. Ué, sem green card. Tô no meio do processo. Mentiroso, você mora aqui e é legal. Olha os caras no chat. Olha os caras no chat, arroba Joe Biden. Os caras é foda. O que é Biden? O presidente, Brasil. O que é Joe Biden? O que é Joe Biden? E chega mesmo. Ô, isso tá com cara de carro, hein, viado. Nós estamos chegando, vocês estão ligados? Não, não, não é carro não. É portão, é portão. A curva tá literalmente pra lá. Viado, isso é bem. Vai bigodar. Mas vai ser da hora. Vai bigodar. Vai bigodar, mas vai ser da hora que vai descer. Ô, calma, calma. Tem um aroio pequeno ali, ó. Tem aquela pequena ali. É mesmo. Vai bigodar, viado. Vai dar merda. Calma, calma. Já viu onde a salva os taques. Se apagar, já viu onde é a hora. Tá chegando pedro já. Apareceu mais duas. Sabe o que eu acho que é? Olha tudo de luz na direita ali. É, mas devagar, devagar. No meio do nada ali, aquelas luz pequenininhas ali, Joe. Vai dar merda. Sabe o que eu tô vendo? Sabe o que eu acho que é? Aquela luz tá iluminando a placa pra tu não dizer que tu não viu. Eu acho que é a parte, né? Pra mim tá parecendo um carro, velho. Parado. Tira uma selfie. Vai devagar, vai devagar. Eu já tenho foto com o cabrito no feed. Continua, continua. Continua, qual é o esquema? Continua. Olha aí, ó. Pra cá, tá vendo? Cadê o plantão? Placa onde? Tá no meio ali pra terra, quem queira, ó. Placa onde? Não é possível que tu tá vendo, cabrito. Você não tá vendo porra nenhuma, cabrito. Tu tá vendo porra nenhuma. Vem contigo, vem caralho. Para, cabrito. Fala com ele, cabrito. Cê é sumo, cê não é cego. Tô comendo agora real. Real desde o começo. Não, agora eu tô comendo. Então vamos voltar. Não, 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 não. Vai até ali pra ver que que é essas luz aí. Vai pra onde, Julio? Tá, volta e embora. Ei, chato. Já espama aí, FPDJ. Vai devagar aqui. Voltar pra rua, pra lá. Vai devagar, vai devagar. Agora eu fiquei real com medo já. Cê é meu. É, eu fiquei com medo, velho. Quem tem cu tem medo. Todo mundo aqui tem cu. E meu já tá cagado. Real com medo, velho. Eu tô com medo real mesmo agora, velho. Parei de brincar, velho. Vai lá, Julio. Vai pro P1. Tá cá, Julio? Vamos parar, vamos parar. Despedir. Eu tô comendo e embora. Ele já sabe. É, trocar aqui já vai dar. Ele já sabe quantos tem. Onde é que tá? Cadá é termal, irmão. Termal eu tenho um. Eu sei como que virou. Dá pra ver tudo pelo... Dá pra ver tudo pelo... É claro. Dá pra ver suas armas nos seus... Dá pra ver. Aí é outra tecnologia. Aí é outra tecnologia. É outra tecnologia. E você acha que esse lugar não tem? Você acha que eles não tem? Os caras tem avião que quem detecta não vai ter termal. Os caras tem avião que nenhum ou outro militar detecta. E não vai detectar arma de rabo e coisa. Rapaziada, eu tô avisando. Vai dar merda. Eu tô avisando. Vai dar boda. Abaixa. Abaixa. Vai dar merda, velho. Tô avisando que vai dar merda. Meu Deus do céu. Mas eu não fui. Eu não vim aqui pra montar, velho. Vai, Julio. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar pra não... Vai devagar pra não... Ai, Ana, eles vão deixar... As luzes daqui tudo sumiu, tá? Só pra... É a gente... Muitos aqui, muitos aqui, muitos aqui. Olha o sinal, olha pro caralho. Olha o sinal. E o sinal acabou. Nossa, eu também. E aí, o que que eu faço? Continuo? Grava, grava pro celular. Grava no celular. Não, tá indo, tá indo, tá indo. A live já tem caio. Starlink tá forte. Já caiu? Starlink é... É normal que é por cima do militar, pô. Não. Ah, ai, irmão. Oi, eu tô com medo real, viado. Pera lá, ele caiu, viado. Caiu não, caiu não. E por que o senhor está fodendo ela? Também acho que que é isso, velho. Ele deu uma caidinha, mas agora voltou. Voltou, voltou. Ah, o zoom do celular tá vendo. Não é carro. É uma entrada, mano. Aí, ó. Essa é a entrada. Essa é a porta aí, ó. A entrada e a placa que tu falou que tinha aqui. Olha lá. Checa lá. Vai perto. Quer chegar mais perto? Vamos. Olha lá, olha lá. Pega o meu celular aí. Entrada do condomínio, instância, parceiro. Tu fala, mas... Na hora que vem aqui eu não quero me falar que você não vou falar. Se todo mundo divulgar a live, nós bate 100 mil hoje, hein. Já divulguei. Chama seus amigos, abre segunda tela, vão bater recorde na live. Já divulguei. Olha aqui no meu celular, Rapicó. Calma, 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 calma. Vai devagar, vai devagar. Vai lá, hein. Calma. Viu? É um trem mesmo, velho. É uma entrada meio populosa. Cadê? Tá aqui no meu celular, ó. Caralho. Vai dar o seu CV. Tá filmando, tá filmando. Cara, tu mandou no back door. Se liga. É uma entrada aqui, mano. Olha aqui pro celular do Gargona. É uma entrada meio viado. É, é, é... Mas a galera vai em que outro lugar? Qual que é o outro? É outro... Marco é safado, mandou pelo back door, mano. Cara, a gente tá na entrada de trás, Marco. É mais safado ainda. É, já sabe, né? Nossa, que safadeia. Calma, calma, calma. Porra aí. Vamos botar, pelo amor de Deus. Cabrito, você é cagão, rapaz. Eu sou cagão, claro. Quer bater merda? E... Não vai entrar ali, não. Tô com vontade de cagar. Ó, ele abriu a roda. Se você quer entrar que vai tomar... Não, eu vou passar dessa luz, não. Não, aí também não. Não vai entrar. Se deixa... A cancela tá aberta. Eu já tô vendo a cancela aberta. Eu não vou passar dessa luz. Vai passar. Tá pra nós ir. Não, se você quiser e você vem. Eu não vou, não. Vai, vai. Aí o barulho vai ficar louco. Não vai entrar. Você não queria, não vai entrar. Não vai entrar agora, Boca. Você vai entrar. Nós vamos estar na maldade deles agora. Olha quanta placa aqui, ó. Olha quanta placa. Eu nunca ouviu uma placa. Olha quanta placa ali, ó. Olha essas placas, viado. Não sei. Não enxerga de longe. Eu tenho meopia. Caralho, barbed wire, cuzão. O que é barbed wire? É aquele... Arame farpado. É mesmo? É. É mesmo parar ainda. Não, o portão tá fechado. Chegará e fala que a gente veio entrar. Opa, a gente ia visita. Gostaria de entrar. Como é que faz? Viado, olha que bizarrice isso, mano. Essa placa é o que, essa placa? Caralho, olha a arame farpada aqui. Vai embora, ó. Desce o pistão, Júlio, pra não fazer um churrasco. Caralho, é mesmo. Caralho, o portão tá aberto, viado. Tá fechado. Aqui, a cancela aberta, pra eu entrar aqui, aí. Eu não vou passar pra ir, velho. Que que é esse símbolo ali, ó? Sem drone. Sem drone. Sem drone. Vou ali gravar aquela placa. Calma, mais perto. Quem vem comigo? Meu, pode descer? Quem vem comigo? Vou lá com você, claro. Olha o Warren. Olha o Warren. Vamos ver, vamos ler primeiro. Vamos lá, vamos lá. Fotografia dessa área é proibida. Vambora, é que a gente tá gravando. Ninguém tá tirando foto. Ó, tem a placa aí, ó. Ó, mantém, mantém perto de nós, que senão vai cair. Não, irmão, não tem o que eu fazer. Eu vou deixar link. Beleza, mas não tem o que eu fazer. É, daqui não dá pra ir maior. Olha aí pra volta que tem a placa. Agora tem placa. Agora tem placa. Agora tem placa. Fotografia é proibida, sem fotografar. Ei, Marco, você tá ligado que é essa e mais uma e nós já entramos, né? Você tá ligado que já é limpo? É, aquela outra que você vai lá, ó, já é o dia entrar. Show badge for entry. É, aí é só... Bora lá gravar as placas. O cara mostrou. Mano, olha esse bagulho aqui com a luz e aquilo ali. Olha aí. Dá uma boca, dá uma boca. Aí, chegamos, tropa. Mano, mano, mano. Chegamos. Para de gritar aí, ô mala mala. O bicho tá com medo, tá quentando. Aí, ó, chegamos, rapaziada. Não pode entrar. Olha. Stop. Pode vir até aqui. Morning. Unauthorized personnel. Poxa. Aí, mil dólares só, pô. Mil dólares sem entrar. Poxa. Só? Mil dólares pra cada? Ou seis meses de... Eu tô ali agora, irmão. Mil dólares. Mil dólares só. Eita porra, viado. Jogou alguma coisa lá por cima. Eu vi um bagulho também. Eu vi um bagulho preto lá por cima. Eu acho que eu fui luz. Eu acho que eu fui luz. Mas eu vi também. Eu vi um bagulho preto lá por cima, viado. Eu vi um bagulho preto lá por cima, viado. Os caras já tá vendo nós. Olha lá a câmera se mexendo. A câmera se mexeu em nós. Eita porra. A câmera se mexeu em nós. Seis meses preso, pô. Seis meses de cadeira. A câmera ali se mexendo, boca. Eita porra. Caralho. A câmera se mexeu em nós. Se mexeu. Já pegou nós. Já pegou nós. Já pegou. Já pegou nós. Já pegou. A câmera se mexeu, cuzão. Vai bater lá em casa. Caralho, mano. Olha ali. Aquela câmera se mexeu. Você pegou na live? Ela se mexeu. Eu tava apontando naquela direção. Só não sei que você pegou. Viado, eu vi. Você é um filho de uma puta, é? Tomar no seu cu, filho de uma puta. Se fuder, caralho. Não brinca com isso. Porra. Olha a câmera pra se mexer, ó. Olha agora. É mesmo, ó. Eu vou andar pra cá, ó. Vamos tirar uma foto aqui. Olha lá, acompanhando. Ei, Marco, tira foto minha aqui. É, vamos tirar uma foto. Cadê esse cartacite? Todo mundo tira foto, vem. Primeiro brasileiro. Tira a minha aí, Marco. Me peça aqui rapidinho. Tá bonito, você segura aqui. Segura aqui rapidinho. Tira uma foto nossa. Você tirou um selfie todo mundo aqui. Todo mundo. Cadê o seu? Calma, calma aí. Caleta com frio, viado. Caleta com frio, viado. Calma, calma ali. Não pode tirar foto, viado. Não, dá ali, ó. Dá pra lá. Ah! Ei, não pode foto. Bota aqui. Solta. Ei, todo mundo agora. Ei, todo mundo. Que frio do caralho. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Seu. Vem. 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 Vem lá de trás. Vem. Cara, tô cobrindo da porra, viado. Tira, meu Deus. Cuindo. Vai, vai. Vi vamos, vai. Agora que these guys... Vai. Vai vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem área falando que é Área 51 Não tem consideração Não tem placa assim FAD eu acho que é uma Câmera Mas ela tem mокойada para? Olha lá ela piscou Não bota não Não bota Não bota a lenta não A câmera não faz isso não Nossa Eu não preciso mano A câmera também tá olhando nós ali, ó. Acabou de se mexer aí. Fala, você está com o meu celular? A gente está contigo. Não está não, caralho. Estou com a roupa muito feita, que é foda para tirar a foto, velho. Caralho, mano. Segura aí, Galgo, rapidão. Vai tirar a foto, vai. Vê se não está bom. Que fruto de caralho. Segura aqui, porque eu vou colocar a roupa. Rapaziada, vamos... Querem descobrir mais comigo sobre a área 51? Vocês querem que eu entre nesse matagal aqui? Eu estou com minha lanterna, calma aí. 50? Rapaziada, estão com... O que é aquilo ali no céu? A lua não é. A lua não é. Olha as placas ali, rapaziada, ó. Nós passou da placa, Jesus. Calma aí, deixa eu ler o chat. Tem que ver o que o chat aqui é de mim. Mano, eu estou vendo o voto aqui, rapaziada. Deixa eu ver o que o chat quer. Sobe aqui. Sobe aqui, rapaziada. Subir aqui para quê, Jesus? Vocês querem que eu suba aqui, é? Vai para o mato. Quer que eu suba em cima do motor, onde eu vou subir? Calma, eu vou deixar meu celular aqui no chão. E vou subir aqui, beleza, rapaziada? Espera aí. Será que pode subir aqui assim no tempo? Boa, né amor? Tô comigo, rapaziada? Olha lá, olha lá, olha lá. Oxi. O que que o pessoal tá fazendo, cara? Ai, todo mundo não saiu. Alguma coisa vai acontecer. Me ajuda, rapaziada Como? Como? Meu Deus Vou cair, ó Ai Vou cair Bora, mano Eu já vi com o espagueto e pucina ali, ó É muito alto, tá? Bota assim, Dio Bora Bota assim, seu celular Não é meu celular, cara Aqueceu, tá tudo Eita, vai parar aqui, vai fazer um churrasco Vai fazer um churrasco aqui, no meio do nada Olha só, quem não queria nem vir agora já Passa por debaixo desse Não fala isso não, não fala isso não, que ele vai, mano, do jeito que ele é Não fala isso não Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Você vem ver Vamos embora Eu vi alguém vindo O que tava escrito? Tu sabe o que tava escrito naquela placa vermelha ali? Ah, por quê? Tu sabe? Tá falando que toma comida hábito Não pode entrar Só, apenas Quem trabalha? Não, tava proibido, tira foto É Sério? Nem foder, eu vou apagar, desculpa Chat, vocês levariam um cigarro pra nós na cadeia? O seu pai quer areia daqui, mano Pega areia aí Pega areia Seu pai mandou pegar areia Tem saco? Seu pai falou no chat Pega areia, porra Pega areia, minha bica Seu pai quer areia Seu pai pediu A casa tem formiga, tá louco? Seu pai pediu areia, pega areia Caralho, não vai levar Vacilão Então sai do motorhome Vacilão Se você não levar areia pra ele Sai agora e vai andando Vacilão Pra que tu quer pegar areia? Pra quê? Seu pai que pediu Prova aí Seu pai Seu Cabral, tá no chat, pediu Verdade Liga pra ele aí, Rabicó Liga pra ele Eu não tenho sinal, eu não tenho internet Não tem nada Seu Cabral, liga pro meu nome Cara, tu quer que eu pegue toda a malhortinha? É você que liga, hein Tu quer que eu pegue uma só na mão? Pega um copo O seu pai quer um copo, alguma coisa Uma porra, tem que pegar areia Meu pai, você é um doido, velho Marca, marca Nossa, meu pai, tá chapando já, velho Meu pai, tá chapando, velho Bota ele reto É, já te ajudo Vou pegar um pouquinho de areia aqui Vacilão, vacilão Cadê? Vamos lá, vou pegar essa porra Vai tomar no... Vai pegar uma garrafa pra tu também Pra quê? Pra minha mão, pra quê? Pra mão Cadê ela? Vai lá, vai lá Aqui, Cabril, toma, toma Dá o último bode Vai lá, vai lá Deus, como é que... Isso é o quê? Pra jogar? Pera aí Enche de areia Ai, vamos, gente Que porra de areia Meu Deus do céu Ai, caiu É cultivo não, mano Olha isso Mano, eu não vou levar isso aqui não pra Deus não Vai pra quê, velho Vai ficar... Vai ficar... Não, mano Vai ficar cheio de... Meu Deus do céu, velho Olha isso, mano Que porra de nada a ver Areia... Meu Deus do céu Segura aí Agora Achei Garantir a minha Areia da área 51 Deixa, cadê a minha mãe, ó Cadê sua o quê? Faz isso Vocês vão pegar a areia aqui, cuzão É, vou pegar um pouquinho de areia, né É lindo, né Olha como é bonito, mano Dá pra ver as estrelas tudo aqui, mano Mano, eu não tô entendendo Porra, aquela... Só tem pedra aí, Cabrito Ó, vou ligar a luz aqui pra você Pega areia, desgraça Tá botando pedra, porra É, deu, pedra Areia Não, pega os dois, Cabrinho Pega os dois Bota mais areia do que pedra Vai, leva a minha aqui, vai Leva a minha Leva a minha Leva essa daqui Não sei Eu gostei da brisa Tem outro caminho Qual que é o outro caminho? Salve aqui Vamos? Por isso que eu gosto de você Lá não tem esse negócio Demora pra caralho Lá normalmente é quando o cara vem e não pode passar A gente vai no outro E outra A gente se mexeu ali pra frente A câmera foi assim, ó Pode olhar que ela já tá olhando pra cá Dá um zoom nela ali Dá um zoom que você vai ver que ela tá olhando pra cá, ó Você vai ver Ela tá se mexendo Ela tá andando Pior que tá Tá, irmão, tá? Tá, pra caralho Ó a brincadeira Ó a brincadeira Ó a brincadeira Ó a brincadeira E o meu aqui, ó Não, já pegou meu Louis Vuitton Pode tirar Vai perder esse aqui Seu outro chinelo tá onde? Que era meu Cadê? Cadê teu outro chinelo? Pode ir? Não, cadê meu outro chinelo? Ficou pra trás Tá aqui as duas, Bu Tá aqui as duas Cadê as duas? Cadê as duas? Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cagaço da porra Ah, eu não gosto de quebrar a lei não, né, mano Vocês é doido, né? Cheio de placa falando previ Ninguém quebrou a lei Ninguém quebrou a lei Da onde não podia passar, mas não passou Qual que é a outra entrada? Tá, posso achar? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cagaço da porra Ah, eu não gosto de quebrar a lei não, né? Vocês é doido Cheio de placa falando previ Ninguém quebrou a lei Da onde não podia passar, aonde não passou Tá, posso achar? Cadê o tributo? Vou botar aqui, ó Bota ali, bota ali pra... Cadê o Boca? Já subiu? O Boca já subiu? Já, tava aqui dentro já Não, o Boca O... não, tá aqui Cadê ele? Boca! Oi! Cadê o Boca? Ah, os caras... Oi! Cadê a soldada? Pegou a show? Pegou, pegou, pegou Nosso amigo Júlio já quebrou a lei todo dia que acorda Ô, Júlio, agora é só ir reto pra voltar? É? É só ir reto pra voltar? Já tá ali Você deixaria eu dar um... Gravada aonde, Chá? Daí Gravada aonde? Live gravada Live gravada É que os caras não entendem, não podendo estar aqui Só isso? Tá Só isso? Vai tomando o seu pulo Vai aqui, caralho É que eu não posso ser louco, né? Olha, tá bom, deixa o Diego Agora a gente tá achando o carro Eu não posso ser louco Aí, ó Olha o Marco também pegou o pego por ali, ó Não tá, mano Agora vai pra aqui Porque ela fica cheia de poxa na marra Quer um? Enche o pito Enche o pito Enche o pito Manda as fotos, Marco Você tirou a selfie? A selfie eu tirei no seu celular do... Não, foi no celular do John que tirou a selfie Nossa, não foi o John Ah, foi no celular do John Rapaziada A gente vai entrar no outro lado Tem o outro também Tá a tag JohnRotts na área 51 no Twitter Vambora, top 1 do Brasil agora, hein? Vambora! Ei, pega a visão, Marco Pega o jeito pra entrar pelo outro lado, ó Aqui é só voltar, né, Marco? Pode ir Vou pedir pro Sênico editar meu barulho Sênico, vou te mandar a foto que eu gostei, hein? Viado, BH, lagou tudo, velho Oi? Os caras mandou... Olha aqui, Juninho Vambora, BH, lagou, velho Vambora, você vai estar preocupado com... Tô preocupado com a minha cidade, viado Minha cidade, viado Tô preocupado Mas aí, tá todo mundo bem? Tá, só... Viado, você não pode sair de casa, aquela lagou foi tudo Vambora, deixa pra cidade em si Uai, os vídeos que eles estão mandando aqui é cheio d'água, carro sendo arrastado Vixe Aí, fudeu, F, F, F pro BH É, F pro BH F, F pro BH No bairro Santa Lúcia, diz que encheu d'água, o carro no albide aqui tá uma merda só Dona, a vó tá ilhada lá, ela não pode sair de casa, não Ela mora no alto sem a DC funil Vai devagar aí, tio Vai devagar, tio Vai, deixa eu ver Cadê o Boca? Ali eu só falei, cara Vai, deixa eu ver O que busque é essa tocando? Tô do mesmo ano portando um fuzil Bora, 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 chato Nós vamos pelo outro lado? F, chato, F A gente podia fazer uma vaquinha, né Pra lá, pra ajudar a galera Achei de live pics mesmo A gente podia fazer uma noite de live pics pra ajudar Aconteceu literalmente agora É seu bairro lá? Não, é perto da minha avó, o bairro vizinho dela lá, em Santa Lúcia E como que a gente pode ajudar? Vamos ver como é que vai estar os passos Você vê isso? Vê, veja Veja que a gente vê um jeito de ajudar Vê, veja Marcos, só voltar, Marcos Isso Ajudar quem perdeu alguns imóveis, né Televisão, fazendo parada Marcos, a sua vontade, eu alagou muito Olha, que desgrama, rapaz Ouro comeu, menino Olha, tá todo mundo entrando no Starlink Não, no Rio, no Rio, no Rio não Teve um cabuloso, acho que foi em São Paulo, velho Realmente, foi em Tenebroso, acho que foi em São Paulo Olha, nós estamos indo para outra, outra entrada Só para avisar para vocês Nós estamos indo para outra entrada Ele tinha visto tudo, pelo menos eu, que ele estava fora Vou te falar, são seis e quarenta aqui ainda Seis e quarenta? Da tarde Seis e quarenta da tarde ainda Ainda Tá E aí Vai dar um atamento aí Vai Oh, quatro graus, hein, Júnior? Te pega Eu nem peço Mano, a terra Ai, segura, segura Segura o ferro Graças a Deus A gente vai para a parte da frente agora, rapaziada Na outra que a gente vê a galera nos vídeos do YouTube O Marco está pegando a notificação Show? No Brasil, Zumbi, hora Meia-noite Descavação logo para vocês verem a notificação aí Só que ainda espera um pouquinho que mostra onde a gente está E aí, rapaziada Todo mundo dormindo, que isso, mano Vamos embora Nós temos uma live aqui acontecendo, mano Vou te dar um cento e meio de dirigir Esse estado é renta? Você tem que estar deira? Lógico Vamos lá Posso ir dando uma dirigir aí, Júnior, só para ver? É ir passando baixo Lógico Ô, viado, com o carro parado, eu não sou o 707 Sai fora, rapaziada Você nem passa com o carro parado Sai fora, rapaziada Ih, você gosta? Passar mais? Você é o cara que senta na mão, vai ficar dormente e vai ter uma, né? Acha que é outra pessoa, né? É, rapaziada Você não vai passar mais Ai, fora, rapaziada Tá me tirando, é? Ah, não Tá louco, é? Aí, Marcos Arrugou outra entrada Peraí, tudo isso Eu tô com muita visão, véi Quando eu vejo que o chato de longe não consigo ver É, nós estamos inventando o quê? Imagina, a gente chega ali e os caras já tem toda a nossa cara O que nós estamos inventando? O carro vai derrubar Você vai dirigir, galera? Ó, é aqui, né, ô Juninho? É, pisa no freio, boa, boa E desce aqui? Só, pra frente, pra você e desce Eu também sei dirigir isso aí Devagar Por que tu sabe dirigir? Cadê o Tito? Eu não consigo fazer muita coisa aqui não, velho, porque é terra É, morro aqui Não, vai na outra entrada agora, a experiência da outra E vamos fazer um churrasquinho aqui no caminho Ó Eu achava que a gente poderia parar no lugar e dormir Quem topa? Calma aí, calma aí, calma aí Dormi aqui no meio não Quem topa? Quem topa? É, quem topa Não, eu quero que se foda, eu durmo Eu quero que se foda Eu quero que se foda Eu durmo Eu durmo Já parar aqui, abrir tudo e boa boa Eu não animo E se desce, dá pra botar uma câmera e vai andar Ah, deixa essa câmera aí Ó, eu posso fazer um miojo ali? Agora andando, o fogo não liga O micro-ondas não liga Eu quero comer miojo Rapaz, eu tô bem animo a dormir aqui Ô, Selic, mexe no timer aí, tá 150 horas aí, mano Você já fez quantas horas? Vamos dormir aqui? Eu animo Eu animo Marco, onde é a outra entrada? Marco, acha a outra entrada Eu procurando Um lugar pra gente dormir Um lugar que dê pra parar o carro assim Que ninguém não vai atrapalhar nós Tá, outra entrada, né? Eu vou dormir em cima da área 51 Várias on the stone, tá? Várias on the stone, yeah? Suggestions on the road É, então Mas a live não gosta Ah Não existe 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 Professor que mandou os 50 reais Mostra a localização Escalação Explíção A de bora Bora gata A gente subiu muito rápido Deixe Vai na outra entrada, né boneco Bora Essa daqui É a mais pénica E a outra? The Black King? Essa aqui não estava. É? E a outra? Deixa eu falar para você. E a outra? Qualquer outra que a galera vai indo. Ah, não é mina não. Passando na água desse lado. Cadê? Não é não. É lá que ele estava, pô. Calma aí, estamos achando aqui, Chad. Ó, essa pista que nós foi, é a principal que é registrada. Tá ligado? Tem uma que é isolada que a galera vai por estrada de terra, cheia de placa. Foi essa daí. Olha lá. Foi essa daí que o... Já caiu um monte de coisa aí. Foi essa daí que o Vlad foi... Ele foi de dia. Aí de dia, ele conseguiu ver uma... Uma pick-up seguindo ele, tipo, de longe, tá ligado? Aí ele ficou... Ficou com um pouco de medo, aí ele vazou. Pô, meninasinha nessa. Agora é a noite. Só que não é tão... Ilustrativa de uma militar gay que é essa daqui, né? Não, mas vambora, pô. Senão... É melhor que nós vai. Oxe, o bagulho que está ficando doido do lado do Péx, sabe lá? O governo federal, Biden, mandou tirar as barreiras. Eles mandaram tomar o pulo e botaram mais. Está indo o exército lá. Nacional, federal, está indo o exército. E o exército do Péx que estava doido. Então, eles estão tirando barreiras do Péx, cada ano do Péx. Não, 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 não. O Biden mandou eu tirar. Já é a terceira vez lá. Dessa vez ele falou, não vou tirar. Ele foi de automática. Está batendo em frente dois exércitos. Do exército do Péx. Do exército do Péx. Do exército do Péx. Do exército do Péx. Do nacional do Péx. A gente está no doido. Vários vídeos aí dos caras chegando para armado. E os caras falando, irmão, vire, passe. Tem vários vídeos. Não vou achar desse lado. Quem não pode? 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 Ele também não vai lutar contra a guarda do futebol. Existem F-16. Existem F-16. Vai que aplica com a F-16. O Péx. 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 A câmera é loucura. Você anda para um lado. Ela tem tipo duas leites. Ela vai para um lado e para o outro. É. O Péx. 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 o que chama a black a black mailbox a caixa postal preta que é o que é que é o que é o que a galera fala é que o grupo do turístico é que tipo a galera bota da mídia bota correspondência ali dentro só que ele não passa nenhum serviço do cdx de correio só que sempre as coisas vão sumindo então assim vai lá e pega ou os alienígenas de cabeça o que é o que é o papel e o que é o que há o e o que é o que é o subindo Vem da peste Fala minha rapaziada Fala minha rapaziada Vamos lá, niotiano Vamos lá Valeu Bora, bora, bora Acho que eu mais droga aí, John Vamos ligar essa selfie Nossa, que você procurou Mandei F, mic, por quê? Mais pouquinho Poxa, tô bom Poxa Poxa A vida é uma estrada grande Caralho, vai dormir aqui no meio do nada Do jeito que eu tô pensando em entrar no sofá O Bola achou um RV Park perto daqui Uma hora Uai, dá pra ir Esses RV Park aí tem... tem pra comer? Só que a gente tá fazendo essa foda de água Tu tem foda aí? Também? Com as foda de água Não, na moral que esse capacete aqui vai colocar os canos de merda E os canos de água Literalmente um cano de merda, né? Bosta de água Nossa, minha voz tá indo embora Tá falando que tá abaixo o microfone Vou parar de botar então Para Tem um creminho pra botar, né? Ah, não, beleza Tem uma pastilha, uma pastilha, um melzinho pra botar Poxa 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 Que loucura, mano, estamos indo para outra entrada, chate, bora Mais de 14 minutos Estamos entrando, vamos entrar A amiga está dormindo, o timer tem uma hora O timer tem uma hora Eu estou cansado, mas... O timer tem uma hora, dormindo para a cabeça aqui Eu sou o que mais entrego aqui A gente não pode ser amigo ou não Ei, Alexa Aí depois tu me fala que eu já estou apagado O cara está tudo fazendo um grupinho aí, Boca De quarto de líder, viu Gago e Júnior Meu parceiro é o Marco aqui Eita Marco e Júnior, Rabicó e Cabrito O que? É Aqui, vocês já decidiram os quartos em jogo? Ou só um sorteio? Só um sorteio Imagina se decidisse no mundo Não, é sorteio Com o porê Com o menu, não é sorteio? É sorteio Vai nova aí Tentando encontrar alguma fecha Para invadir sua casinha E abocanhar sua rujinha Ele caminha todo mundo Mano, olha só A gente está andando vinte e poucas milhas Para o outro rago Olha como que é grande esse bagulho Se derrubou de perigo Seu pute Vem, cadê? Você botou no Google? É na entrada do mailbox Olha que esse meu voto está de noite Tudo de noite Eu acho que a gente deveria iniciar amanhã Que é a mais fase de ver as coisas Eu acho que sim, sabe por quê? Porque aí a gente vai conseguir A gente vai conseguir ver os caras perseguindo a gente Agora a gente não vai conseguir ver A gente só vai ver luz O chão vai ficar Fique, 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 fique É A gente pode parar Acampar Amanhã cedo Ir atrás do bagulho Amanhã é garantido Que a gente tenha alguém vindo atrás de nós É E outra É menos perigoso para a gente morrer amanhã Porque os caras vão estar vendo De noite ainda é perigoso para nós Falecer O dano da bala é o mesmo De dia de noite Não, mas de noite Dia de noite a bala mata igual Ela vai matar igual De noite não aumenta o dano não Você vai tomar igual Então, mas de noite ninguém vê, né? O que acontece na noite fica na noite, né? Os caras pegam só nós e da fim de dia Tem muita gente Eu acho Vamos parar Vamos parar Vamos parar na estrada A gente entra Para nela Deixa eu passar umas fotos aqui Você não acha que puxa uma votação no chat para ver? O chat vai querer ir agora, pô A gente pode visitar o mailbox E fazer esse caminho amanhã E para lá no mailbox, dorme aqui Sim, a minha ideia é dormir aqui Eu quero dormir aqui na melhor rua Não, vamos comer o quê? Vamos fazer um churrasquinho É, pô É pô Dois Caramba Mas eu vou avisar pra vocês que dia 4 do 2 está ali no evento que o Brasil IGXP Desgraça, desgraça Meu irmão, eu não sei que ele é frutiado, o bagulho foi demais Boa boa, minha rapaziada, passando aqui pra avisar pra vocês que dia 4 do 2 estará em Brasília pra mim Vixe esse tempo, atirando na fotinha pra vocês, é lindo maravilhoso, então vou botar um migão aí pra cima Já é, pode começar aí Cara, esse então é público? É Vocês viram aí, né chat? 4 do 2, Brasília, Domingão Boca, mas tá lá, quem for de Brasília representa Quem é de Brasília aí no chat? Quem é de Brasília nesse chat? Deixa eu sentar aí, garoto Um pouquinho Pega e trouxe lá pra nós, mas é boa Manda aí, que enche o meu Mas é boa, mas é boa Ei chat, vamos acampar aqui, a gente vai de dia pra ver o caminho, etc, e aí, o que vocês acham? Eu nem sou filho de Brasília Eu acho que de noite a gente não vai conseguir ver muita coisa E aqui agora? De noite a gente não consegue ver muita coisa Vai ser só um portão, igual nós vimos aqui Que ali são 20 milhas, tá? É o dobro do tempo Pronto Pra gente chegar Tá vendo? É melhor a gente fazer de dia Eu acho mais da hora fazer de dia Acordou e vai Exato Porque aí vai ser de tarde pra ele ir lá, entendeu? Agora já tá virando 2, 3 da manhã, mano Tem bom problema Confia chat, confia Não é porque eu tô com medo não E os caras vêm enquadrar nós amanhã É Não é porque eu tô com medo não É porque é porque é porque eu amo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Perra da puta, você, cadê você? Por que é que não trabalha? Vai tomar sua cu Vai tomar sua cu Vai tomar sua cu Sua cu Pra da puta, cadê o sangue? Espera, olha que não vai tomar sua cu O cara aqui é do lado O dia vai no e-não, sabe? Quem é pra lá, o cara? Olha o meu sorte, o que é isso? A dor Mas eu sabia Ô Johnson, vai parar agora também Vai ser melhor ficar pra chorar Tá, boa coisa gente E acordar de sempre Pra nos tirar Se a gente for parar de meia noite, vai ficar igual de novo Se a gente for deixar pra parar lá pra meia noite Já vai ser cinco da manhã no Brasil A gente vai dormindo e tá todo mundo acordando Aí mano, nós sai daqui Vai lá até o portão e depois desce lá Vai pra nós Melhor, vamos acampar por lá por aqui E boa Marco, vamos primeiro nesse meu black mailbox E aí a gente já procura um lugar da hora pra gente parar Lucas Cristovão mandou 20 reais Salve rapaziada Tô assistindo a live aqui do lado da Diana Ok, valeu Eu já faço um estrago lá O Xuriu O Xuriu Para para tu, para a merda Para a merda, para a merda Ok Já farei, já farei para a merda Ok Já farei, eu quero dormir Fiat, eu deixado Já farei, já para a merda Eu vou dar meu coxinho E aí Cabrinho, você tá com medo? Ó Medo não? Eu gostaria de fazer o jogo da discórdia hoje Vai ter que esperar Já começou a ter coisa aqui suficiente Tu já conheceram o tempo E outra Já fizeram tudo o suficiente hoje aqui dentro É que você quer que alguém duma fora Vamos jogar um jogo de um Vamos jogar algum jogo, tá ligado? E outra coisa Outra coisa que eu acho Eu acho melhor Eu acho melhor o bololô aqui dentro Cheio de coiote lá fora Eu boto aqui para dormir no chão aqui Eu acho mais bololô aqui dentro do que no meu chão Não, nós faz Coiote só faz Nós botamos quinta-feira e quer fazer Vai ser quinta Coiote sozinho Hoje é quinta Vai, já falo o chão Tem cachorro e dá Vai, viu, tô bem? Vem Vem O foda é um pouco Mas o cara vai trabalhar Você sabe que ele vai acostumar até amanhã Mas também antes você vai Não Qualquer coisa Ele nunca tomou Ah, ele pega? Pega Vai ser uma avenida Não, entenda Aqui do Bifor é sacanagem Mas na cidade Não é sacanagem Não é sacanagem Eu acho que é mais da hora Aqui dentro o bololô, pô Não Vai ter o bololô aqui dentro E dois do bicho lá fora Normalmente, bicho lá fora Olha, deixa eu fazer uma pergunta Ô, Rápipor Fica no teu conversinho Que tá sendo outro aqui, mô Eita, pêche Entendeu? Qual que é o malefício O mano tá falando de hoje O mano tá falando de hoje Ó Qual que é o malefício De dormir fora O frio Se você comprou os colchões Que aquece Não vai sofrer O cara não vai ouvir barulho Não vai ouvir conversação Não vai ouvir nada O cara fecha o bagulho E dorme Apagou boa boa E não existe JBL, não? Aí se conectar na JBL Ali, aqui vem que não toca O monstro se fode É o dia É o dia que a xepa aqui sai bem Aí é outra história É o dia que a xepa sai bem O cara vai pra fora Live Pits vai pra ele Pra foder com ele lá fora Aí Beleza, aí é outra história Salve BDJ João te acompanho Desde a época do high school Cadê as gringas Que tu andava? Só no dormir Fica acordado Eu acho que se for pra ir de manhã Tem que ser quando tiver amanhecendo Isso Não das horas Tá top demais a live Valeu Tem que ser amanhecendo mesmo Por isso que tem que parar cedo E decidir dormir cedo Pra conseguir acordar cedo Porque também se for levantar 10 horas da manhã Também já não serve Fica tarde Tá ligado? Ficou abrindo cedo Marcou, qual que é? Vira onde? 4 minutos Uma coisa que eu percebi É que aqui não mostra a velocidade Quinta-feira a gente falou Que é fazer o bagulho Calma Uma coisa que eu percebi aqui Não tem jogada de velocidade Nenhuma Quer dizer A velocidade Tem uma base Nenhuma Pode perder o bagulho Pode Só que a gente vai Lá para a gente Foi O que é O que é É que o motor O que é É O que é Eu acho que pode ser De gosto Para precisar frear Obrigado E aí Vai acabar Tando Não 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 Mas tem Não Tem Tem Tipo 40 GB Só Não 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 Eu compro Uma Matéria Ah Então tem Tinha que ser ilimitado. E aí, Marco? 10 minutos. Caralho, só passou, é por minuto ou por milhas? 3 minutos. Eu botei no GPS aqui. Ah, tá. Tô calculando as milhas. Tô contando, tá ligado, cada linha branca aqui do meio... É... Só três peixes. 5 minutos e 80 minutos por minhas. Ah, o que eu tô contando, tá ligado? Tô contando, tá ligado? Fazer jogo da Discordia hoje ainda não tem sentido. Quem vai dormir, Júlia? São sete horas. Vem à noite, tá terminando agora? Vem à noite, tá terminando agora? Vem à noite, tá terminando agora? Vem à noite, é cedo ou tarde? Vem à noite, hein? É tarde. Porque ninguém vai tomar cinco da manhã. Ah, é. Ah, não vai. Se for dormir agora, tem ninguém a foda se torna. Eu acho que o ideal é dez horas no máximo. Porque aí dá pra dormir até as quatro da manhã. Cinco e meia, nós já estamos saindo. Mano, só depende do que vai acontecer aqui. Se for ter azen aqui, for ter jogo, for ter jantar, for ter não sei o quê... Vai ter um joguinho de... Aí já é, me esqueci. Aí já não vai dormir cedo. É, não vai dormir cedo. São sete da noite. Ah, aqui são sete da noite. No Brasil é uma da manhã. Quase duas. Mas dez da manhã no Brasil também não existe conteúdo. Não, não, não. No Brasil é duas e meia. A gente bota meia para estar fazendo conteúdo ali, entendeu? Entrando no Brasil. No Brasil é duas e meia. Eu acho que já acabou o joguinho aqui hoje. Sete horas da manhã no Brasil, mas tem que estar arrumando. Eu acho que acabou o joguinho hoje, que é duas e meia já no Brasil. Entendeu? Não. Tem jogo hoje e vai acordar sete da manhã todo mundo. Seis da manhã. Boa, boa. Estou com você. Quando você acordar, você me acorda. Me levanta por último. Gente, a gente aqui acompanhou. Ela não vai dormir agora. É impossível. Não, não vai. Vai haver a taxa lá ali. Até estou pensando no amanhã, mano. Vou pensar no amanhã se você pode fazer hoje. Então vambora. Já estamos no caminho, por exemplo. Mas na área 51, eu queria que tinha que os caras seguirem nós. Um minuto. Está chegando, hein. Está chegando. Bom, o Jair está logo nessa porra e dorme no RV Park. Falta meia milha. Para a esquerda ou para a direita? É que eu vi que você acelerou. Eu fiquei de choque. Provavelmente para a direita. Vai ser para a direita. É. Estorme aqui no portão e não amanhã, mano. Deixa. Ninguém vai acordar cedo, né? Vai dar uma merda do caralho. Vai acordar cedo. É o que eu falei, mano. Vai acordar cedo depende da hora de dormir. Nós entra aí e para no RV Park. Mas é o que eu estou falando. Mas parar, aí vai ter jogo aqui, vai ter coisa. Mas dá para dar tarde. Entendeu? Eu queria que a galera acompanhasse tudo. Mano, de noite o que a gente vai ver? Luz. A gente vai ver um cara que vai abordar nós ou dois. E vai falar. Vai embora. Boa, boa. De dia vai ver carro. Mano, o que tu está vendo aí? Só um escuro. Isso aí pode ter um monte de coisa que a gente não está nem vendo. Está ligado? É isso que eu acho mais da hora de ir, mano. É aqui, Marco? Acho que é aqui já. Acho que o meio boxe é aqui não, velho. Olha aí o GPS. Como é que tu acha que tu está com o GPS na mão, cara? É... O meio boxe está tendo aqui não, hein? É. Está tendo não. E eu acho que é acimentado esse meio boxe. Você já viu várias pessoas fora do mundo. Era para estar aqui na direita. É. Ô, João. O negócio é assim, ó. Você acordou. Todo mundo acorda. Porque você vai levantar e vai meter o outro. O negócio é você. É, mas eu não queria isso. Eu queria que uma porra de uma equipe e outro puxasse sempre a rédea também. Porque uma hora eu vou dançar, mano. Não existe. Só eu acordo. Só eu grito. Não, não é só você. De manhã. Porque se eu não falasse ninguém... Ô, mano. Meu alarme eu botei propositalmente aqui na mesa. Porque eu sabia que ninguém ia acordar. E se ele ficasse ali em cima comigo, eu ia adiar. Onde é, Mafei? Ninguém acordou, mano. Ninguém quis domingo hoje pra buscar os moleques. Nós chegamos lá atrasados. Porque ninguém acordou. Eles iam chegar a 10 horas. Pode ver que eu fui primeiro a dormir ontem. Mas exatamente. Ninguém consegue dormir, mano. Dorme muito tarde, pô. É isso que eu estou falando. Pô, eu estou pelo chat, mano. Eu queria que o chat visse mais coisa, tá ligado? Não tem Mailbox. Não tem, senhor Pô. Cadê Mailbox? Naquela rua lá. Eu acho que é lindo. O que é Mailbox? Caixa de correio. Eu também acho que era grande boa naquele Mailbox. Então, tinha uma caixa de correio aqui no meio do nada que eu vi. É o pé. O SPS. Ah, eu entendo, louco. Quem sou lindo? Quando a gente estava vindo, eu vi. Não era preto não. Era azul. Caixa de correio da O SPS. Azul. Esse negócio do Mailbox, mano. Ele é tipo um ponto turístico. É encimentado. Eu já vi. Enchei de adesivo. Igual aquela foto. Bota uma foto no Google aí, Marcon. Vamos ver como é que é o lugar. O chat quer tudo hoje, né? Claro. Não tem um pingo de luz aqui. Eu não estou vendo porra nenhuma. Marquinha, você colocou no Google? Melhor parar, Marcon. O que você acha? Melhor parar para a gente não estar andando errado. Marciano mandou 20 reais. Boca. Você sabia que foi na área 51 que filmaram o homem pousando lua? Por isso é tudo secreto. Cuidado. Acabou, tá? Vai, vai. Pelo amor de Deus. Tá bom. Boa, boa. E aí? Deixa eu conversar. Ué, Endel. Tá meio travado ali, peraí. É a área 51. 3, 2, 3, 4. Blackmail, bota. Eu botei e escrevi do jeito que alguém escreveria. Vamos acampar aqui onde a gente está aqui? Botar o pistão aqui, bobo. Aqui? Aqui agora. Só tem que ser mais novo. Olha aqui como que é. Não é asfaltado não. Tem que ser mais nivelado. É, na verdade... É, mas ela é do lado da estrada, pô. Olha, na verdade ela é... Cara, eu acho que isso aí é lá para a tileta, não? Tipo isso, ó. Na verdade ela não tem porra nenhuma, não. Na verdade, já passou mesmo. Era alguma coisa que a gente não viu. Tá, mas aí no meu box era uma rua subindo? Então poderia ser aquela ali, mano. Aquela atrás? Acho que era asfaltado, mas eu me confundi. Eu acho que pode ser asfaltado, mas eu me confundi. Meu, box room. Achei aqui. O address? É aquela lá. É aquela lá? Vai dar a volta? Achei lá atrás? Aquela rua, né? Que eu falei que tinha sido um pouquinho mais. Tá, é aquela rua. É aquela rua que a gente sobe direto lá. Essa é a mailbox road? O nome dela? É. Groom Road. Então, naquela rua nós sobe. Ou a gente vai procurar um lugar para parar. É esse Groom Road. É esse aí mesmo. Caralho aí. É ele mesmo. Ah, é aí. É, Groom Road. É, meu contato está aqui falando. É? Sei lá, pode ir? Tem um lugarzinho aqui que dá para parar. Ela entrou nela. Tem esse lugarzinho aqui. Eu vou para ela ajudar. É possível que vai vir o carro. Vai partir mais no meio. Não é possível. Uma hora, passou um a um carro. E o cara veio pra ver. Ficou engraçado. Ficou engraçado. Ficou engraçado. É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É isso que vai ser bom Bota a mão na janela, irmão Boa, vamos embora Agora, esquerda Agora Rúiter, vai lá pro 50 SUV, é nóis Caralho, Rúiter, foi você, que susto da porra Agora aqui Desclamado Não, era naquela entrada lá, lembra? Passou pra trás Filho do cabrito mandou 20 reais Hilarie, Hilarie, papai cabrito, te amo Mamãe, tá pedindo pra você pagar a pensão Estou com fome Papai cabrito, papai cabrito, papai cabrito Não tem entrada aqui Calma, vai devagar, vai devagar Tinha uma rua Era aqui, mas é que tá chegando agora Eu vou passar aqui só pra gente ver a rua Ali, 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 ali Major? Cadê o meu boxe? Nem vou ter que ir aqui mesmo O meu boxe foi aí Não, Luiz Quer a luz aí? Um porra não, um porra aqui Um porra que é aqui É, tem que ir um pouquinho Não, mas cadê o meu boxe? Não é na beira da estrada? Só vai Não, mais um pouquinho mais Vamos embora Boa, boa Tá na beira Eu queria ver o meu boxe Agora pode parar aí Qualquer lugar O que você quiser Tem mais pra frente um pouquinho, tá? Lembra que a gente tem acompanhado Vem para no lobes amanhã tomar banho Vem para no lobes amanhã tomar banho Entendeu? Vem para no lobes amanhã banho no final É um sacrifício pra acordar cedo nesse lugar Olha, já passou de onde era pra ir em lugar pra parar Agora você pode parar de ir em portaria, amigo Aqui eu acho que não, aqui é a estrada, tem uma saída. Se eu parar aqui, é uma estrada, vendo? Quando eu ia ficar com o ônibus todo apagado, vem um maluco aí e corta no meio. E aqui tem uma... Vitim mandou 20 reais. Manda um salve, João, sou o teu fã. Porque vocês não deixaram o Cabrito na área 51. Acho que ela não aceitou ele, não. Falou que tinha mandado embora. Vai pra baixo, não vai. Vamos lá pra ver? Não, não tenho, meu doutor. A convite dá pra você ir pra esquerda, que é tudo ali, ó. Sobe um pouquinho ali, ali é pra baixo. Vem pra distante. Tá, eu vou mais pra frente ou a gente volta pra tentar achar esse pouquinho aí? Ou a gente pode parar na curva ali, na beira da estrada. Na beira da estrada mesmo. Eu acho que é menos perigoso do que aqui. Não é não, Marco? Logo onde a gente desceu ali, que é uma coisa assim, ó. É. Que a gente desceu aqui. Eu acho melhor, porque é um grandão. Aqui, ó. Olha só, vou parar aqui, um exemplo. Estourou, Pedro. Olha aí. Ó, vou parar aqui, ó. Vai abrir o bagulho pro lado aqui. Você tá louco, irmão? Não dá, não dá. Ou a gente vai lá no Internacional lá. Não, não. A gente pode ficar lá na beira da estrada ali. Vamos lá olhar como é, então? Ou você acha que mais pra frente vai ter uma saída aqui? Não, não tem. Então vamos ver lá na beirinha da estrada onde a gente desceu, pra ver se é seguro. Porque eu tô com medo de vir um carro aqui que nem um doido e bater em nós, fô. Isso aqui é grande, mano. A gente vai colocar aqui pra esquerda. Tem uma voca que vai pra esquerda aqui, ó. E ela tem um loop, ó. Um loop assim. Não vem na beira. Não vem na beira. Acabei de ver tudo. Não vem na beira. O cara vai ficar longe dela. Irmão, dá uma olhadinha pra fora pela janela. Abre e bota a cabeça pra fora pra tu ver. O que que não vai... Vai. Não, é só pra tu ver o que que não tá fazendo. Eu tô com medo de tomar aqui, irmão. Mas o cara está bem. Cadê o Pouca? Ele correu, viado. O Pouca vai estar em cama. Tá com medo. Parou, parou, parou. O Pouca tá dormindo, né? Não, ele tá com o celular. O cara já bloqueamos a rua, tá? Só pra te falar. É isso, ninguém passa. Fica aqui no meio. Parou, parou, parou. Você não pode cair aqui. Não pode. Cair aqui não é que tá fudido. O que você sinta aqui, tá podendo cair? Não, não pode cair aqui. Cair aqui. E outro? A... Tá tudo a aranha mole aqui. É, então. Estou achando quem fez merda, hein? Irmão. Quer que eu deixe? Fechado, né, mano? Vai pra frente, bota. Vai pra frente, bota. Vai tirando. Ó, rapaz, fora. Lá pra fundão, viu? Lá pra meia porra, né? Porra, não pode ir. O principal é a roda de trás, que não pode atolar. E boa, boa. Já pode ir, te mora. Nossa, mas atola aí. Foda, mano. Se eu falar aqui, acabou. Chora, chora. E aí, vai me entrar na areia? Não, não. Vou atolar. Ah, esses carazinhos. Já vem o bagulho aí que você tá vendo, que a gente vai ver. Se não der pra parar naquela placa ali, ó. Aí, aqui é muito pequeno pra gente parar, meu. Se der pra subir ali, ó. Se der pra subir ali, ó, John. Aí dá, vou. E aí, chate. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atolar. Tinha que aproveitar, mas tá tudo bem cansado, meu. É. Eu já tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Meu sonho, meu sonho era quando é cinco da manhã. Ah, meu também. Já é cinco da manhã e ela bate dedo com o mogul. Já tiro já, meu irmão. Sabe o que você pode fazer? Oi. Alô, palma, deu cinco, parceiro. Alô, alguém mandou aqui. Ah, boa. O senhor Coalinha. O senhor Coalinha, o senhor Coalinha. Ó, aqui, ó. Eu tenho condição pra gente parar aqui. Aqui dá mais condição, não dá, não? Só que aqui é o seguinte, ó. Dá uma condição aqui, ó. Aqui passou uma patroa, aqui, ó. Aí, aqui, ó. Se for parar, boa, boa, é aqui, ó. Se for parar é aqui. Aqui dá pra parar. Aqui, porque, ó. Dá pra entrar e sair caro. Dá pra entrar e sair e não machuca ninguém. Se for parar é aqui. Talvez um pouquinho mais parar, só que eu tô com medo de tá fofo ali, tá ligado? Só que aí na beira da estrada, inclusive, é perigoso. Ô, Luan. Hum. Olha aqui, analisa a situação com nós. Aí a gente podia... Ó, olha aqui por uma janela aqui, ó. Sem, 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 sem medo. Ó, tem espaço pro cara entrar e sair aqui. Aqui a estrada tá livre. Aí dá pra ir um pouquinho mais parar, porque aí passou uma patroa, passou alguma máquina aí que coisou. Mas não sei se tá muito fofo. Aqui, pra os carros, tá seguro. Só não serve o carro que passa em velocidade aí, tá ligado? Eu não sei. Bora, né? Aqui eu não acho tão perigoso, não. Só acho perigoso que vai ter a estrada. Mas se tu for ver, não tem, tem só montanha, tem mais nada. Descer pra dar uma analisada? Não, não tem o que analisar, não tem nada pra ver. Ah, se dá pra ir mais pra lá. Não tem nada pra ver. Vamos descer pra dar uma analisada. Cadê a luta? Cadê a luta? Cadê o joelho, viado? Cadê? Pega aí, cabelo, por favor. Aí, ué. Aí, ó. Aí, você se pergunta, por que os homens vivem menos? Vamos ficar aqui, pô. Tava aqui, mano. Aqui, bota o pistão e vambora. Tá aqui. Vamos olhar, vamos olhar. Cadê as lâmpadas? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá abrindo? Tá abrindo? Acho. Não sei. Não sei. Deixa eu ver se eu acho. Consegue levar isso? Não sei. Pra mim, aqui, eu acho que tá bom, mano. Bota ele aqui de ré, ó. E vou, boa. Eu acho que vale a pena. Não tem nada aqui, mano. Aí, tu vai te avassar, não tem mais. Ó, as montanhas com neve ali, ó. Tu não vai ver, mas tu baixar a luz, tu vai ver que ele tá branquinho ali em cima. Tudo com neve. E pra lá tem também com neve. Aqui, bota o desmantinho, ó. Quer controlar aí, eu posso botar aqui? Fica no canto aqui pra iluminar lá pro fundo lá. Só pra jogar a luz ali, ó. Mar, minha mala tá aí, né? Tá aqui, mano. Tá show aí, não atrapalha, não? Não, não, não. Muito frio pra caralho. Muito frio pra caralho. Ó, mas tem um lugar aqui, ó. Voltando pra cá, rapaziada. Ó, achamos, cabalho. Tu acha boa, nós fazemos o quê? Tu acha que, ó, dá pra botar o carro ali, ó. Mas tu acha que é melhor e bom ali embaixo da água, de tudo? Eu achava que nós chequei no Lobs, mano. Nós vai perder três, quatro horas tomando sete pessoas, mano. Vou desligar a água. Eu nem vai tomar banho hoje, nem vai fazer nada hoje. É só dormir. Olha lá. Tem que cozinhar, irmão? Não vai cozinhar. O que não vai cozinhar é o meu peru, irmão? Não vai cozinhar? Pergunta, Ju. Tô com uma fome do caralho, irmão. Não vai cozinhar? Não vai. Vai passar fome agora, porra? É comer o que tem aí, vou. Porra, não vou comer o que tem aí, irmão. Infelizmente. Vai me forçar? Vai me bater? Se tu quiser cozinhar, só eu ver que não tem água. Só tem qualquer toalha. Tá bom. Prima tensão entre os brotes. Ó, nós estamos no meio do nada. A última coisa que nós podemos fazer é brigar um com o outro. O que eu mais quero é brigar com o Juno aqui agora, no meio do nada. O que menos nós podemos fazer é começar a brigar um com o outro. Porque aí vai começar, ó. Ah, se eu morrer, quem não vai comer primeiro? Aí a gente já sabe a resposta, né? Eu tenho arma, tu tem arma? É eu e ele aqui que tem arma. É eu e ele aqui. Eu ia falar cabrito. É, pode ser também. Ele é mais fraco. Aí vai no trick, hein? É. Cabrito é só osso? Vai dar pra comer o quê? Não, mas é só um trickzinho pra cada um. Ah, é foda. Eu falei pra tu botar a lanterna lá no jeito que tava. Vai ficar igual o chupão no osso. Dejeitar. Bota a lanterna pra lá. Bota a lanterna pra lá, pai. Confia. Lá onde eu te deixei, cara. Caralho, ele mexeu na lanterna de tudo que é jeito, mano. Rapaziada, a tropa toda postou foto. Cola lá no Insta, dá aquela moralzinha. Boa, boa. Se não quiser também, valeu, valeu. Entendeu? Não precisa nem falar. Mano, bota a lanterna lá pra trás. Você tá ligado. Quando você fizer o vídeo, mas é parceiro. Mas é fácil. Ah. Esquece. Só vou falar que você me traiu no risk. É, mas ali guerra é guerra, né, pai? Cadê o Gil? Guerra é guerra. Lá fora. Desceu. Não vai dormir aqui? Não vai dormir aqui. 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 Você é louco assim. Meu ovo vale um mil... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Feio dois, tu? Ah, não. Feio dois, porra. Ei, ei, ei. Apertou meu ovo esquerdo e pegou na minha cara. Que porra é essa? É todo um pesadelo, caralho. Porra. Olha isso aqui. Nossa, essa viada. Nossa, meu ovo vale um milhão, viado. Um milhão de dólar. Fica apertando aí, meu. Investimento. Cusão. Ai. Um milhão de dólar o ovo, viu? Ai, ele deu uma apertada. Vem a meu ovo esquerdo. Logo no esquerdo. Botou pistão? A garanda pegou na minha cara. Pode finalizar aqui? Coloca. Pode, bota aí, meu. Deixa eu. Ei, vai dar certo? Pistão, todo mundo aqui? Vamos ver. Já apertou?